Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso festival O Mundo LX. Este festival está a decorrer desde o dia 9 de novembro até o dia 17, este sábado, e é um festival de transformação sustentável com mais de 100 eventos a ocorrer, alguns presenciais e também online. Peço que, se quiserem, podem ver também a nossa programação para o dia de amanhã do mercado e espero também poder vê-los amanhã lá. Peço que, durante a sessão, caso tenham algumas perguntas, podem escrevê-los através da ferramenta Q&A, ao lado do chat, e também podem fazer comentários no chat, tendo atenção que devem sempre selecionar a opção palestrantes e participantes, para que todos possam ver. Iremos dar agora início ao nosso evento de palestra O Percurso do Agricultor Biológico e irei passar a palavra à nossa moderadora Isabel Martins. Muito obrigada e boa sessão. Obrigada, Maria. Bem, para já gostava de agradecer o facto de José Carlos Ferreira ter aceito o convite para estar aqui presente no festival. Faz todo o sentido estar neste festival porque José Carlos Ferreira foi um dos primeiros técnicos a promover a agricultura biológica em Portugal. atualmente é o sócio-gerente de uma empresa que produz fruta em modo biológico na zona oeste de Portugal. Foi presidente da AgroBio, a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, de 1999 a 2003 e depois vice-presidente de 2003 a 2009 e desde 1991 que dá apoio técnico a agricultores biológicos. Tendo em conta que José Carlos Ferreira se licenciou em 1988 é mais do que evidente que tem de dedicar toda a sua vida profissional à agricultura biológica. Portanto, de facto, era uma presença indispensável neste festival. Passo então agora a palavra ao José Carlos Ferreira. Ok, muito obrigado Isabel pelo convite, por esta apresentação. E então passo a apresentar o que tenho aqui previsto. Vamos ver se isto... Ok, então vamos lá. Como é que os slides agora andam para a frente? Pronto, agora já estão a ver, não é? Os slides? Já estão a ver. Pois, mas como é que eu ando para a frente do slide? Costumava ser aí, mas agora não está a dar. Não, 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 não. Não tem uma oposição. Tem uma oposição. Tem cor em grande. Já tenho cor aqui em modo de apresentação, então, é? Já sei o que é. Pode clicar F5. Também, se não encontrar. Acho que é o PowerPoint. Ok. Parece. Não, não é... Está, está. Está, agora? Nós aqui estamos a ver em pequeno, não sei se... Pequeno? Sim. Mas pode ir passando de um slide para o outro, a ver se eu mudo aqui. Está a demorar um bocadinho. Deve demorar a transmissão. Está a funcionar. Está a funcionar. Está a funcionar, é? Não, não está a funcionar. Será que tem que ser aqui? Tem aí. É, exato. Ok. Então, só que se está pequeno, depois vai haver coisas que vão ser difíceis de ler. Pode aumentar o zoom aqui de lado. Mas ao ano, não é? Não, não é? No PowerPoint. Ou tem a opção de meter o full screen, isto é, dá para ver a apresentação toda, em modo de apresentação. Ou pode aumentar o zoom aqui embaixo também. Aqui em baixo. Aqui em baixo. Aqui em baixo. Encontrou? Não, aqui em baixo temos o share. Não, tem zoom. Mais e menos. Ah, e depois temos aqui, mas é outra coisa. Mas está em modo de apresentação ou não? Vamos ver. Está em modo de apresentação. Estava sim. Pronto, aqui nós não conseguimos ver o modo de apresentação. Acho que o modo de apresentação está aí para o projetor. Mas dá para estar nos dois, é isso? Pois, exato. Então, onde é que está o... Posso... Sim, sim. Veja opções de... Veja aí na view. Se olhar aqui nas opções de view no computador. Onde é que está aqui o share do ecrã? Posso share e o share. Está aqui. O share. Screen. Está na mesma, Maria? Ah, sim. Está na mesma. Sim, agora depois... Vale a parte... Mas agora que regra... Sim. Clica F5 para ver o que é que ele faz. Sim, sim. Não, espera aí. Acho que não está. Ok, espera aí. E agora? Ali está o display settings. Vão ao display settings? Aí? Sim. Swap, presentes e entre slides. Duplicate? Duplicate. Sim. Ok. Duplicate está melhor. Ok, está melhor. Se já está. Ok, está assim. Exato, é isso mesmo. Obrigado. Vamos continuar. Nada. 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 Ok, então vamos lá. Eu, quando dava aulas, andava sempre de pé, ia dar aos braços aqui, é um bocadinho mais complicado, não estou tão habituado, mas enfim. Então vamos lá. Pronto, de acordo com o tema que aqui a Isabel me colocou, que era o percurso de um agricultor biológico, portanto por isso eu não costumo falar do meu percurso, mas pronto, como foi o título que ela arranjou, eu vou falar um bocadinho, depois vou falar o que é a agricultura biológica, vantagens e desvantagens desta agricultura biológica e também, como todos somos consumidores, acho que é muito importante falar um bocadinho das vantagens do consumo de produtos biológicos. Ok, em termos de percurso, em termos de produção de fruta biológica, iniciei em 2007, como está aí, através da criação dessa empresa, Frugio Agricultura Biológica Limitada, a qual sou gerente e sócio-meuiditado. No entanto, em 2007 eu já tinha 42 anos, portanto, antes disso fui fazendo outras coisas, como a Isabel também já referiu, eu sou filho de agricultores, depois fiz o curso de agronomia e quando acabei fiquei a dar aulas lá no Instituto Superior de Agronomia e depois ao fim de sete anos é que resolvi sair porque achava que estava... Ah, mas isso não é interessante, queria falar aqui de um ponto importante que é o seguinte, logo no primeiro ano em que comecei a dar aulas no Instituto Superior de Agronomia, eu vi um papel lá no Instituto a anunciar uma feira de agricultura biológica, que por sinal era a segunda feira que existia no país, organizada pela Agroviu, que tinha sido fundada há três anos antes, e eu fui, tinha curiosidade, apesar de durante a minha formação académica foi sendo dada uma visão negativa da agricultura biológica, mas tive curiosidade de ir lá e ver, e fui lá e depois curiosamente vi lá uns produtos de um colega meu, professor do Instituto de Agronomia, que depois quando estive com ele, falei-lhe que tinha visto lá pelutos dele, na feira, e ele achou, ficou surpreendido eu ter lá ido à feira e perguntou-me se eu tinha interesse pela agricultura biológica, eu gosto de ver as coisas, tudo, quer dizer, estar aberto a tudo, não é? E então ele vira-se para mim e diz, apá, tu é que eras uma pessoa boa para ir ao Japão visitar a agricultura biológica. E assim foi, no ano seguinte fui eu e um outro colega, fomos os dois ao Japão, e de facto aí foi a minha grande, o meu grande, a minha grande sensibilização para a agricultura biológica, porque até aqui tinha, era uma ideia negativa da agricultura biológica, foi aquela que foi passada no Instituto de Agronomia. Ali tive a oportunidade de assistir a um congresso científico internacional, com participantes americanos, europeus, japoneses, obviamente, e percebi que, afinal, a agricultura biológica era uma coisa já na altura, portanto em 1989, já científica, vá lá, portanto já havia vários estudos científicos em várias universidades, só que infelizmente na minha universidade nunca me tinham falado disso. Pronto, no final desse congresso visitámos alguns agricultores, um dos agricultores também marcou-me imenso porque ele fazia agricultura, eles lá chamavam agricultura natural, fazia agricultura natural já há 32 anos, portanto tinha começado no final dos anos 50, e nos últimos 17 anos não tinha feito fertilização nenhuma, e as plantas continuavam a crescer extremamente saudáveis, como nós tivemos a oportunidade de ver, e aquilo também chocava completamente com aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, e aquilo que me tinham explicado é que isso era impossível, mas o que é certo é que as plantas estavam lá e estavam saudáveis e a crescer bastante bem, sem fertilização e sem peste, sem pragas. pronto, e isso marcou muito, e depois foi tentar perceber que razões científicas é que havia para aquela situação, e de facto depois percebi que existia, o que lamentei é que não me tivessem explicado isso na faculdade, mas o que é curioso é que passados 30 anos, ainda este ano teve uns estagiários de agronomia lá na minha exploração agrícola, e voltámos sobre o assunto, e pelos vistos a formação continua a ser a mesma, ou seja, continuam a só não falar da componente biológica do sol, que é tão importante para mudar de facto o grande paradigma da nutrição e da proteção das plantas. Pronto, mas a partir daí, desse contacto, depois inscrevi-me como sócio da Agrobio, depois fui convidado para integrar o Conselho Técnico, comecei a fazer algum apoio técnico, depois integrei a direção, tive, olha, nomeadamente com o tal professor, que foi na altura o presidente, o tal professor do Instituto Superior de Agronomia, que era o António Lopes Aleixo, que também é agricultor, biológico, e depois deixei a direção, passados uns anos voltei e aí fui presidente da Agrobio, também já prestei apoio técnico numa cooperativa de fruticultores, aí não em agricultura biológica, mas pelo menos promovei um bocadinho uma outra coisa que é a proteção integrada, que na altura era um avanço em termos ambientais, hoje em dia já não é porque isso já andou para trás outra vez, mas enfim. E pronto, acho que esse é um bocadinho o meu percurso e finalmente o bichinho do empreendedorismo veio cada vez tornando-se mais forte e então resolvi iniciar-me por conta própria a partir de 2007 a produzir. Face ao meu percurso só fazia sentido fazer agricultura biológica e por isso foi isso que fiz, eu estava mais ligado à fruticultura e portanto foi também essa área que eu avancei, peras, maçãs, também alguns pêssegos, ameixos, etc. Entretanto, como tenho uma série de clientes aqui, principalmente na região da Grande Lisboa, mas também Porto, Algarve, Madeira, às vezes os clientes criam outros produtos que eu às vezes não tinha, então entretanto também às vezes compro outros produtos a outros produtores. Ok, então agora avançamos para o que é que é a agricultura biológica. Há aqui um, enfim, há aí definições muito mais completas que estas, esta é só para podermos conversar um bocadinho para iniciar a conversa. Portanto, é um sistema de produção que utiliza todo um conjunto de técnicas de modo a fomentar uma agricultura mais preventiva, não utilizando pesticidas e edubos químicos de síntese, e produz alimentos de elevada qualidade nutricional sem danificar o ambiente. Ou seja, utilizar todo um conjunto de técnicas de modo a fomentar uma agricultura mais preventiva. Isto porque toda a gente sabe que é mais fácil prevenir do que remediar. A agricultura biológica não tendo muitas soluções curativas, isto é, para resolver problemas de vagas e doenças, tem que tirar partido de algumas técnicas mais preventivas que vamos ver mais à frente. Depois, não utiliza pesticidas e edubos químicos de síntese. De síntese, ou seja, sintetizados pelo ovo. Usa, sim, alguns edubos de origem natural e alguns ditos pesticidas de origem natural. Já agora, quero chamar a atenção para isso, porque ainda o ano passado saiu um artigo na revista Visão a dizer que, afinal, a agricultura biológica também usa pesticidas. É verdade, no sentido de que um pesticida é toda e qualquer substância que vá combater uma praga ou uma doença. E, portanto, qualquer produto que tenha esse objetivo é considerado um pesticida. Agora, a grande diferença é que na agricultura biológica nós, de facto, usamos pesticidas, mas de origem natural. E isso faz toda a diferença. Porquê? Porque os pesticidas de síntese, a maior parte deles não são biodegradáveis. Portanto, não são biodegradáveis, acumulam-se na natureza e devido a essa acumulação vão causar problemas. No caso dos plásticos, que não são biodegradáveis, estão-se a acumular e hoje em dia são um problema terrível. Muitos dos pesticidas são iguais e às vezes transformam-se em outras substâncias que ainda são mais tóxicas do que as primárias. Os produtos naturais são completamente biodegradáveis, porque sempre existiram na natureza e, portanto, a natureza está preparada para os degradados. E às vezes também se diz, ah, mas um produto natural também pode ser tóxico. Claro que pode ser. Se comermos um cogumelo venenoso, quer dizer, só o comemos uma vez, não é? É um produto natural, mas é tóxico para nós. No entanto, não é tóxico para certos micro-organismos que o degradam perfeitamente. Portanto, a natureza está preparada para isso. Para os produtos, sinto-se, é que não está preparada. Portanto, essa é que é a grande diferença. Produz alimentos de elevada qualidade nutricional. Vamos mais à frente falar um bocadinho sobre isso. E sem danificar o ambiente. Já agora, sobre isto também, normalmente aquilo que eu aprendi é que toda e qualquer agricultura iria ter um impacto negativo no ambiente. Pode ter maior ou menor, depende da forma da agricultura que se faz, mas iria sempre danificar o ambiente. Porque, obviamente, tem um impacto. Agora, o que é interessante é que hoje em dia há técnicas e há agricultores que estão a ter um impacto no ambiente, mas positivo. Ou seja, melhorar o ambiente. Posso dizer que há um que me tem fascinado, fiz duas formações com ele há pouco tempo, que é o Ernst Goetsch, que é um suíço, mas está no Brasil há 40 anos, e comprou uma exploração com 400 hectares, que estava completamente destruída pela agricultura convencional que tinha sido feita anteriormente. Todos os vizinhos diziam que ele não iria conseguir fazer agricultura naquele terreno. e passado 20 anos, agora já lá vão 40, mas passado 20 anos, já ele tinha lá uma floresta, já estava a produzir cacau, tinha já os melhores dos solos mais férteis e mais. E tinha lá uma série de nascentes que estavam completamente secas e hoje em dia as nascentes todas correm água, porque entretanto chove lá muito mais do que chovia antes, por causa da floresta que ele fez, que é uma floresta diversificada em estratos, portanto tem árvores altas, árvores médias, árvores baixas, arbustos, ervas, e as culturas que ele faz lá no meio, cacau, etc. E portanto, aquilo que se dizia que a agricultura iria sempre danificar o ambiente, mais ou menos, é possível fazer de outras maneiras, é possível fazer a agricultura melhorando o ambiente como foi este o caso. E chama a atenção para isto, hoje em dia fala-se tanto nas alterações climáticas, considera-se como um dado adquirido e não mutável de que a chuva vai diminuir, e de facto está a diminuir, mas nós podemos alterar isto. E a alteração é com a florestação, só que não é com a florestação de monoculturas de eucalipto nem monoculturas de pinheiro. Tem que ser florestas diversificadas, como ele provou no Brasil, e já há outros que têm provado noutros ciclos. Portanto, há várias pessoas que dedicaram-se a plantar áreas grandes de floresta diversificada e alterar o clima completamente e passou a chover muito mais. Portanto, é possível melhorar o ambiente. E já agora, porque isto está relacionado com uma crítica que às vezes alguns investigadores fazem da agricultura biológica, que dizem que se a agricultura danifica o ambiente, então é possível fazer agricultura convencional, que produz mais na mesma área, por hectare, por exemplo, e portanto nós assim podemos fazer agricultura em menos área, danificando menos o ambiente. Se fizermos agricultura biológica, como produz um bocadinho menos por hectare, temos que ter uma área maior e portanto vamos danificar mais o ambiente. Mas isto é na tal perspectiva de que a agricultura vai danificar sempre o ambiente, mas é perfeitamente possível produzir alimentos sem danificar o ambiente. Bom, só queria lembrar que apesar de recentemente é que a agricultura biológica tem se vindo a desenvolver, principalmente a partir dos anos 90, mas queria chamar a atenção que os pioneiros da agricultura biológica já começaram a promover esta agricultura nos anos 20 e 30, quando ainda praticamente nem se usavam pesticidas, só que eram pessoas com uma visão muito à frente e começaram a ver logo que o caminho da fertilização que se estava a fazer, que nessa altura praticamente só se aplicava a fertilizantes químicos ainda, não havia pesticidas, só a partir da Segunda Guerra Mundial é que eles se começaram a desenvolver, mas começaram logo a ver que aquele tipo de fertilizantes iria trazer problemas mais tarde. Claro que toda a gente os criticou, hoje em dia está-se a verificar que de facto tinham toda a razão. Bom, no início falámos de algumas técnicas preventivas, queria só falar aqui um bocadinho de algumas. Portanto, uma fundamental é melhorar a fertilidade do solo. Como? Uma das maneiras é estimular a microbiologia do solo. É bom teremos noção que o solo é constituído por terra, portanto argila, areia, uma série de componentes, ar, água, mas também tem uma série de seres vivos, microbiologia, não só microbiologia, são fungos, são bactérias, são vírus, mas também alguns seres vivos que não são micróbios, como por exemplo minhocas, insetos, aranhas, enfim, uma série de coisas que são importantíssimos para a nutrição das plantas e para a proteção das plantas e é um componente fundamental e aliás é aqui que é um bocadinho o segredo da agricultura biológica, é esta biologia do solo, que esta é a grande diferença para a agricultura convencional, porque na agricultura convencional esta microbiologia está praticamente eliminada devido à aplicação de adubos e pesticidas de síntese que vai afetar drasticamente esta biologia do solo. Como é que depois nós podemos estimular a microbiologia do solo, por exemplo, aplicando composto orgânico, que são matérias orgânicas transformadas e ricas em micro-organismos, porque são transformadas biologicamente, através de uma série de micróbios, quem diz composto orgânico, diz strumes, diz resíduos vegetais, etc, portanto toda essa matéria orgânica é importante para a melhoria da fertilidade do solo e diminuir as mobilizações do solo, porque as mobilizações também afetam um bocadinho a fertilidade, a estrutura do solo, fazem perder dióxido de carbono para a atmosfera, portanto e contribuindo assim para o efeito de estufa e portanto há que também diminuir estas mobilizações. E ao aumentarmos o teor de matéria orgânica, porque aplicando composto orgânico, strumes, matérias orgânicas diminuindo as mobilizações do solo, estimulando a microbiologia do solo, nós vamos aumentar o teor de matéria orgânica e que aumentando o teor de matéria orgânica estamos a dar um contributo importantíssimo para a diminuição do aquecimento global, porque estamos a fixar carbono da atmosfera para o solo e é um carbono que vai ficar ali retido durante muitos anos. Pronto, outra técnica preventiva é não fazer monoculturas, fazer culturas consociadas, porque quando há mais do que uma cultura vamos ter menos pragas e doenças, rotação de culturas, ou seja, não fazer todos os anos a mesma cultura no mesmo sítio, por exemplo eu conheço agricultores, tenho agricultores, vizinhos meus que fazem, só fazem alfaces, portanto, plantam alfaces, passado dois meses estão a colher alfaces, voltam a plantar alfaces e só fazem alfaces porque já tem o seu mercado todo delineado para a venda de alfaces, se quiserem vender tomates, quem lhes compra, diz que tomates compra a outro e não compra a outro. E portanto, só que isto tem um problema, é que fazer sempre a mesma cultura no mesmo terreno, vamos passado pouco tempo ter montes de pragas e doenças. E portanto, se queremos fazer uma agricultura mais preventiva, porque temos menos soluções, temos que fazer a rotação de culturas. Aliás, estes agricultores convencionais que fazem sempre as alfaces, mesmo com a enormidade de pesticidas que têm disponíveis, chegam a um certo ponto que já não conseguem porque aparecem tantas pragas, tantas pragas, tinham que aplicar tantos pesticidas que às tandas já não é economicamente rentável e depois vão ter que mudar de terreno para um outro que esteja virgem, vá lá, que não tenha sido cultivado por alface nos últimos anos. Portanto, isso mostra que esta agricultura não é, de facto, sustentável. Pois, outra coisa que se faz na agricultura biológica é promover os auxiliares. Através de auxiliares são organismos bons que existem na natureza, ou seja, na natureza tudo é importante, todos os serviços são importantes. Quando nós observamos a natureza do ponto de vista humano, claro que há uns que nós não gostamos muito e há outros que gostamos, aqueles que afetam as culturas nós não gostamos tanto. Aqueles que ajudam a combater as pragas e doenças nós gostamos mais e por isso chamamos de auxiliares. No entanto, todos são importantes, todos têm o seu papel. Quando utilizamos estas técnicas, mesmo assim muitas vezes surgem alguns problemas e portanto aí temos algumas possibilidades de usar os tais pesticidas como naturais, como eu dizia há bocadinho, por exemplo, para evitar fungos podemos usar o cobre, que é um produto que tradicionalmente na agricultura convencional sempre se tem usado muito. agora usa-se menos porque as empresas promovem mais produtos mais caros, porque é mais interessante para as empresas. O enxofre também é um produto tradicional da agricultura convencional que também se pode usar na agricultura lóscica. Portanto, todos estes, quer o cobre, que é o enxofre, são produtos naturais, extraídos de minas, que são minérios. O próprio leite pode ser considerado um pesticida porque o leite evita uma doença das plantas que é o oídio, portanto, se evita uma doença das plantas é considerado um pesticida também, apesar de nós também bebermos leite, ou pelo menos alguns. Já, entre aspas, fiquei mais uma discussão da planta cavalinha, por exemplo, que é uma planta muito interessante para também diminuir infecções com fungos, dá uma certa resistência à planta, e há outras plantas que também se pode usar, enfim, tenho só aqui alguns exemplos. E, por exemplo, para combater insetos, se trato de outra planta que é a planta do nime, que é uma planta mais subtropical, que é muito boa para muitas coisas, até para combater pulgas e carraças nos cães e gatos, para combater alguns insetos das plantas, afídeos, por exemplo, copo de olhos, enfim, é uma planta que tem muitas utilidades. O bacilus turigensis é uma bactéria que se pode utilizar na agricultura biológica, que é específica de uma lagarta. O espinosado é um produto que é obtido através de micro-organismos. O vírus da granulose é um vírus que também é muito específico, só afeta a lagarta que ataca as maçãs e as peras, que é o chamado vírus da granulose. Portanto, aplica-se como se fosse um pesticida, só que na realidade é um produto biológico que é um vírus extremamente específico, só ataca mesmo aquela lagarta, outras lagartas que já não atacam e a nós também não nos causa problemas nenhum. E depois também fazemos, quando necessário, largadas de insetos auxiliares, por exemplo, tipo joaninhas. Joaninha nem é dos auxiliares mais utilizados, mas pronto, falem joaninhas porque é daqueles mais conhecidos. nós podemos fazer largadas, em estufas faz-se mais do que é um ar livre, largadas auxiliares para eles combaterem certas vagas. Portanto, depois do que acabámos de ver, pode-se concluir que a agricultura biológica não é não fazer nada, e digo isto porque muitas vezes eu ouvi durante tanto tempo agricultores dizerem que, ah, eu também faço agricultura biológica, tenho um olival abandonado, portanto faço agricultura biológica. Não, isso não é agricultura biológica, isso é abandono, que é outra coisa diferente. Também não é o regresso ao passado, porque a agricultura biológica, apesar de no passado se poder dizer que a agricultura que se fazia era biológica porque não se utilizava produtos químicos de síntese, mas de facto a agricultura biológica hoje em dia é muito mais do que isso porque utiliza técnicas também de ponta, como é o caso de lá está, de alargadas de auxiliares, de, sei lá, mondas térmicas para queimar plantas, enfim, máquinas sofisticadas para também combater investantes. Há muita coisa e que está sempre a evoluir. Bom, porquê que é importante promover a agricultura biológica? Porque, infelizmente, a agricultura convencional tem vindo a causar diversos problemas e cada vez mais graves. Alguns desses problemas. Bom, para já, só lembrar que, no fundo, este tipo de agricultura começou no início do século XX com a aplicação de fertilizantes químicos, que foi promovido por Justus von Liebig no final do século XIX, que foi ele que descobriu a importância dos fertilizantes químicos na fertilização, na alimentação das plantas, mas, curiosamente, quando ele estava próximo de morrer, ele disse que percebeu que era muito importante também a matéria orgânica, só que a indústria química já tinha começado a produzir adultos e essa parte da matéria orgânica não quis fazer eco e ficou sempre um bocado esquecida, mas o que é certo é que está registado e está escrito que o Liebig falou na matéria orgânica só no final da vida, mas falou, que era muito importante. Portanto, esta agricultura começou no início por ser baseada na aplicação de ovos químicos, só que o que é que isso começou a se verificar? Começou a se verificar que as plantas começaram a ficar mais sensíveis a pragas e doenças e, como tal, teve que surgir uma solução para isso e a solução foi o aparecimento de pesticidas para combater as pragas. Quando surgiram os primeiros pesticidas, pensava-se que se ia resolver os problemas com facilidade porque, de facto, aplicava-se o pesticida e notava-se a praga. Só que o que se veio a verificar é que, de facto, isso acontecia durante alguns anos, mas passado alguns anos as pragas tornavam-se resistentes e já não morriam. Portanto, teve que se arranjar outros pesticidas mais fortes. E, assim sucessivamente, e temos andado nisto há 60 anos, sempre com a aplicação de uns ficam obsoletos e têm que se arranjar novos para combater as pragas que, entretanto, ficaram resistentes. Que é a mesma história que se passa com os antibióticos na medicina humana. Exatamente a mesma coisa. Pronto, uma das grandes consequências da agricultura convencional é a degradação do sol, nomeadamente através da erosão, porque isso tem a ver com as técnicas que se utilizam, lá está, com o destruirmos a componente biológica do solo, destruirmos a estrutura, que depois, quando chove, a terra é facilmente arrastada, enquanto que, se o solo tiver um teor de matéria orgânica mais elevado, tiver mais micro-organismos, a terra não é arrastada, ou é muito menos arrastada. E, portanto, este tipo de situações está a ser bastante grave. Aliás, também, e agora associada com a desflorestação, leva a uma dificuldade na infiltração da água, e, portanto, cada vez agora, cada vez mais, quando chove, há enxurradas, porque a água não é falta de florestas, falta de absorção de água. No solo, a água começa a escorrer, provove aqui inundações gravíssimas. Portanto, isto é um fenómeno que é facilmente explicável e podia ser contornado. Curiosamente, há pouco tempo vi que no Brasil, no século XIX, no Rio de Janeiro, perceberam que depois de terem desflorestado uma serra lá junto ao Rio de Janeiro, que começou a haver falta de água e começou a haver mais inundações. Então, perceberam que tinha a ver com essa desflorestação e voltaram a reflorestar aquela serra. Infelizmente, hoje em dia, estamos um bocadinho esquecidos destes fatos. Já agora, estão a ver aqui na imagem que desapareceu com esta enxurrada, para aí, é difícil ver, mas pelo menos 50 centímetros de sol. Só para terem uma ideia, um centímetro de sol pode levar entre 100 a 400 anos a ser formado. Portanto, vejam que esta quantidade de terra que foi embora, foram muitos centros de formação. Milenios, melhor dizer. Outra consequência da agricultura que se tem vindo a fazer é a poluição da água. Por exemplo, cada vez mais está-se a verificar pesticidas em águas subterrâneas. Às piadas porque isto é de maio de 2019, que a Agência Portuguesa do Ambiente parece que ficou assim um bocadinho surpreendida por terem encontrado pesticidas em águas de consumo humano. Mas reparem que já há 20 anos antes, o Instituto de Agronomia tinha feito análise em furos na zona do Ribetejo Oeste, em que 33% dos furos continham resíduos de pesticidas. Uma das substâncias foi encontrada com um nível acima... Eu já não vejo aqui, está aqui uma influência, mas se bem me lembro são 40 e tal vezes acima do limite permitido para águas de consumo humano. Resíduos de pesticidas nos alimentos é outro problema, portanto os pesticidas vão parar a água, vão uma parte ficar nos alimentos também e outra parte nos solos e outra parte vai parar nos mares, enfim, a água. Queria só chamar aqui, enfim, isto dos pesticidas também dá para falar muita coisa, mas queria só chamar a atenção para um tipo de produtos que não são só pesticidas, portanto também há tintas, também há detergentes, produtos plásticos, os fetalatos de algumas garrafas de plástico, por exemplo, que são libertados, são também desroladores hormonais ou desroladores endócrinos e queria chamar a atenção um bocadinho sobre isto, porque isto é de uma gravidade brutal. Porquê? Porque estes produtos desroladores endócrinos são produtos que mimetizam as hormonas, ou seja, são muito semelhantes às hormonas naturais e portanto o nosso corpo ou o corpo dos animais não reconhece como uma substância estranha e acha que aquilo é uma hormona natural. E portanto, se nós estamos a ingerir hormonas, ou que o nosso corpo reconhece como hormonas, vai alterar o balanço hormonal. E como deve imaginar, alterar o balanço hormonal vai ter consequências graves, não é? E, por exemplo, na fase de gravidez das mulheres, por exemplo, isto é uma coisa que está bem estudada, produtos estrogénicos, podem ser estrogénicos naturais, mas neste caso estamos a falar de estrogénicos exteriores, podem vir nos alimentos, numa fase, numa determinada fase do feto, inibem a multiplicação de umas células, que são chamadas células de sertólico, que são aquelas que na fase adulta, se for o feto, se for masculino, na fase adulta vão produzir os espermatozoides. Se houver aqui uma variação, uma pequena variação nos estrogénios, é o suficiente para estas células não serem produzidas. E se estas células não forem produzidas na altura, aquele ser masculino, quando chegar à dada adulta, não vai produzir espermatozoides, como já tem acontecido com muitas pessoas. Só para terem uma ideia, ao nível de diluição que atua, ou de concentração que atua a algumas hormonas, por exemplo, o estradiol, que é um estrogénio importantíssimo do corpo humano e dos animais, atua em concentrações da ordem de uma PPT. Uma PPT é uma parte por trilhão, portanto há os chamados PPMs, que é partes por milhão, isto é partes por trilhão. Só para terem uma ideia, isto é como termos um comboio com 660 vagões cheios de água e se metermos lá uma gota deste estradiol, o nosso corpo consegue reconhecer aquela concentração mínima. Portanto, é uma coisa imperfeita. E por causa disto, das hormonas atuarem a níveis tão baixinhos, tão baixinhos, é que hoje em dia já se percebeu que estes produtos desroladores hormonais, mesmo muito abaixo do famoso limite máximo de resíduos, que é o limite que está estabelecido por lei, que se considera que os resíduos de pesticidas só são prejudiciais à saúde se estiverem acima deste limite máximo de resíduos, mas com o aparecimento ou com a descoberta destes disruptores endócrinos há alguns anos, percebeu-se que estes produtos, mesmo a níveis muito abaixo, vão ter efeitos pronunciados porque as hormonas atuam em níveis baixíssimos. Portanto, isto, os tais limites máximos de resíduos faziam sentido para os chamados sintomas agudos, que se faziam em sais em ratos, etc., para determinar a toxicidade. Isto, os retutores endócrinos, é uma coisa muito mais complexa. E vai afetar principalmente ao nível da reprodução do sistema imunitário, etc. Por exemplo, cá estão os problemas no sistema reprodutor, diminuição de espermatozoides viáveis, alteração na relação más-fémia, porque isto também tem a ver com hormonas. Por exemplo, isto já um investigador da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa dizia em 2004 que a poluição está a mudar de sexo aos peixes por causa destes estrogénios químicos que estão nas águas, que podem ser pesticidas, podem ser detergentes, tintas, podem ser também medicamentos humanos, que vão parar as águas também, criptorquidismo, órgãos sexuais atrofiados, deformações no útero. Portanto, isto são tudo coisas que já se tinham verificado em animais. Há uns anos havia uma série de investigadores que diziam que isto está-se a passar nos animais, mas os seres humanos estão um bocadinho acima na cadeia e não sofrem com isto. Está-se a verificar que estamos a sofrer com isto exatamente como todos os animais, porque a nível de hormonas nós somos idênticos a todos os animais. Debilitação do sistema imunitário também afeta o desenvolvimento cerebral, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, intolerância ao estresse. Portanto, esta história dos disruptores endróconos é de facto de uma gravidade brutal e não tem sido, infelizmente, muito debatida. Por isso, quis dar aqui algum ênfase nesta situação. Já agora a pergunta, será que também está a afetar os humanos? Posso mostrar só aqui algumas coisas, até já com alguns anos. Por exemplo, uma equipa de inamarqueses mostrou que entre 1940 e 1990 a quantidade de espermatozoides viáveis no sêmano humano diminuiu para metade. Em França, de 86 a 96, a incidência de câncer no testículo aumentou 50%. Claro que nós não podemos dizer que isto é exclusivamente dos disruptores hormonais ou dos disruptores endócrinos, mas que deve haver aqui também algum, porque há muitos fatores que influenciam, mas que isto tem influência, deve ter. Por exemplo, em Portugal estima-se, ou estimava-se na altura, em 2003, que 500 mil casais são inférteis, portanto, um milhão de pessoas não consegue ter filhos. Em cada ano aparecem 10 mil casos novos, dizia o professor Silva Carvalho da Faculdade de Medicina do Porto. E já agora, queria falar-vos. Um dos produtos, um dos pesticidas que é disruptor endócrino, é um herbicida, ou seja, é um produto que serve para destruir e matar ervas, que é o famoso glifosato, famoso porque tem-se vindo a falar muito há uns anos, porque é o herbicida mais usado em todo o mundo, mais usado em Portugal e no resto dos países. Aliás, as juntas de freguesia costumavam usá-lo para destruir as ervas, ir nos passeios, etc. E a Organização Mundial de Saúde já o considerou potencialmente cancerismo, enfim, já há um monte de estudos que mostram que de facto ele é bastante prejudicial, por exemplo, outra coisa, devido ao seu efeito antibiótico, os resíduos nos alimentos, portanto nós ao ingerirmos alimentos com resíduos de glifosato, vão-nos afetar a flora intestinal, porque o glifosato também funciona como antibiótico, portanto isto são coisas de facto bastante graves. E começa-se agora a perceber, porque até aqui há uns anos, todos os investigadores, ou quase todos, diziam que o glifosato era perfeitamente biodegradável, não tinha problema nenhum, agora está-se a detectar glifosato de todo lado. Há uns anos, em 2018, a plataforma Transgénicos Fora do Prato fez uma amostra, colheu urina de 20 pessoas, e todas elas continham resíduos de glifosato, glifosato, e muito acima do limite, isto na urina, portanto tinham níveis de glifosato muito acima do que é permitido para a água de consumo humano, portanto vejam bem, portanto no corpo está mais alto do que aquilo que é permitido na água. Mas eu nem pus aqui esse, porque podem dizer, ah, isso é uma plataforma, uma associação que se calhar não é muito perdível, então pus aqui uma mais recente, investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, e da Universidade Católica, que detectaram também níveis significativos de exposição ao glifosato nas amostras de urina de 79 participantes. E pronto, é um bocado devido a estes e outros que não estou a referir aqui, que é fundamental incentivar outro tipo de agricultura. Uma delas é a agricultura biológica, mas já há agriculturas até mais avançadas, por exemplo, a agricultura regenerativa, que tem como objetivo regenerar o sol, porque a agricultura biológica à partida também regenera, mas nem toda a agricultura biológica é igual, e portanto podemos fazer uma agricultura biológica que não seja muito favorável para o sol. Claro que é muito melhor que a agricultura convencional, mas mesmo assim podemos degradar o sol. E já há formas de agricultura, nesse aspecto, mais interessantes para o sol, para regenerar o sol, para melhorar a fertilidade. Porque hoje em dia já não basta manter a fertilidade, que era isso que se dizia há uns anos. Hoje em dia temos que melhorar a fertilidade, porque ela está tão degradada que nós temos que regenerar, e daí essa importância. E a agrofloresta, que é um sistema que de facto tem sido promovido por o tal Ernst Gotts, prometo aqui o nome, porque tem um nome um pouco estranho, porque ele é suíço, e depois podem pesquisar, porque ele tem uns vídeos no YouTube muito interessantes, que de facto é um sistema que é todo o contrário daquilo que nós aprendemos em agronomia, mas o que é certo é que funciona, e funciona muito bem. Pronto, é o que eu vos posso dizer. Vantagens da agricultura biológica. Portanto, a melhoria da fertilidade dos solos preserva melhor a biodiversidade, seja a biodiversidade aérea, portanto os insetos, as plantas, seja no solo, os micro-organismos, as minhocas, uma série de charadas, que é fundamental, e é esta biodiversidade que torna os ecossistemas mais resilientes, e portanto menos afetados por pragas e doenças. E depois é uma coisa interessante, é que à medida que nós fazemos agricultura biológica há mais anos, os problemas de pragas e doenças vão diminuindo. Ou seja, porquê? Porque o ecossistema começa a ficar mais equilibrado, e depois os auxiliares controlam as pragas, ou seja, uns controlam os outros, e portanto deixa de haver grandes problemas de pragas e doenças. Na agricultura convencional, passa-se exatamente o oposto. À medida que nós fazemos agricultura convencional, a tendência é para, a pouco e pouco, os problemas irem aumentando, aumentando, até que às vezes há agricultores que abandonam a terra, como o caso daqueles agricultores no Brasil, que abandonaram a tal que o Ernst comprou. Porque deixou de ser sustentável, mas há muitos exemplos desses. Com a agricultura biológica não deterioramos a qualidade da água, não aplicamos pesticidas de síntese que vão, que não são degradáveis e portanto vão parar às águas, daí o aparecer o glifosato agora começa a aparecer. E já agora também queria chamar a atenção, porque o glifosato é um produto que está-se a verificar que está por aí por todo lado, mas ainda não é obrigatório nas águas de consumo fazer análises aos resíduos de glifosato, que é uma coisa gravíssima, presumo porque já perceberam que se começarem a analisar as águas em termos de resíduos de glifosato, nós vamos deixar de ter água para beber com qualidade e portanto deve ser por isso que não devem estar a fazer, porque ainda há pouco tempo foram analisados rios em Espanha e que se detectou níveis altíssimos de glifosato, por exemplo. Portanto, está espalhado. E como já tinha dito há bocadinho, a agricultura biológica consegue produzir alimentos sem degradar o ambiente. Ou seja, é possível compatibilizar as duas coisas, produzir alimentos e manter o ambiente. E produz alimentos com melhor qualidade nutricional, que vamos ver um bocadinho mais à frente essa situação. Ah, e para quem é agricultor, esta questão é muito importante, é que, não sei se tem ideia, mas os agricultores são aqueles que são mais prejudicados pelos pesticidas, são aqueles que contactam com os pesticidas em maior concentração, trabalham com os produtos concentrados, portanto, quando vão a pulverizar, apanham sempre alguns resíduos, apesar de... terem os equipamentos de proteção, mas mesmo assim há sempre contaminações, e por isso é que há estudos, por exemplo, em França, em que os agricultores são das pessoas que sofrem com mais cancos por causa disto. E, portanto, fazendo uma agricultura biológica tem essa vantagem de não precisarmos de usar estes produtos tão nefastos. Bom, o que é que é isto de melhor qualidade nutricional? Por exemplo, tem-se verificado por vários estudos que os alimentos biológicos, os produtos da agricultura biológicos, normalmente têm menos nitratos, nitratos é uma substância que é prejudicial à saúde e que tem a ver com a fertilização açopada. Também, em geral, os produtos biológicos, como não são usados, pesticidas de síntese, portanto, em geral, estão isentos de pesticidas. Eu não digo sempre porque pode haver, às vezes, alguma contaminação. Por exemplo, um vizinho, se há um dia que está muito vento, está a fazer uma polinizão, pode haver alguma contaminação. Isso já aconteceu. Agora, obviamente, que é completamente diferente de ser uma contaminaçãozinha. Pode-se aplicar diretamente nos produtos e por várias vezes, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes. De qualquer maneira, quando é essa contaminação e é detectado, esse produto não pode ser comercializado na agricultura biológica. Os produtos em agricultura biológica, nós não podemos usar organismos geneticamente modificados ou transgénicos e, não vou falar aqui, mas há vários estudos com animais que mostram que os animais vão a consumirem transgénicos, têm problemas de saúde, têm menos fertilidade, têm certos problemas e, portanto, além de haver impactos também negativos no ambiente, enfim, mas não vou desenvolver mais este tema, porque eu estava mais prudente há uns anos, agora não acompanhei tanto nos últimos anos esta evolução. Alimentos mais saborosos, aliás, ouvimos muitas pessoas dizerem que ainda há pouco tempo uma pessoa que me comprou peras e que dizia que já não comia peras rochas daquelas saborosas já há muitos anos e podem dizer que isso é psicológico porque, como é biológico, as pessoas associam logo e, portanto, acham que é mais saboroso. Mas há estudos que mostram que não é só psicológico. Portanto, quando estamos a falar de estudos, estamos a falar em sais cegos em que as pessoas não sabem o que é que estão a provar. Por exemplo, cá em Portugal, já há vários anos que a Direção Regional de Agricultura do Algarve fez estudos com morangos biológicos e morangos convencionais e deu a provar aos funcionários da Direção Regional e chegaram à conclusão que, de facto, os morangos biológicos eram mais saborosos. Houve um estudo na Nature também, em 2001, com maçãs, que também chegou à conclusão que as maçãs eram mais saborosas. Portanto, não é só psicológico. O psicológico também tem alguma influência, mas, de facto, é mesmo real. Melhor qualidade... Isto já falámos. Alimentos mais ricos. Em minerais. Isto é uma coisa que também tem-se verificado, mas já agora, antes disso, queria chamar a atenção a um aspecto que não tem sido muito falado cá em Portugal. É que é o seguinte. É que tem-se vindo a verificar, isto são estudos que têm sido feitos em Inglaterra, que, ao longo do tempo, os produtos, os vegetais, as alfaces, os espinafres, etc., as frutas, os cereais, têm vindo a diminuir o seu teor de minerais nesses produtos. Portanto, aliás, este é um estudo que compara entre 1940 e 1991 e, por exemplo, veem aqui as barras que estão para baixo. Quer dizer que os produtos em 1991 têm menos do que tinham em 1940. Portanto, como vê ali, menos sódio, menos potássio. Só o fósforo é que, em 1991, a média destes vegetais, quando estamos a falar de vegetais, estamos a falar de vários artículos, portanto, alfaces, espinafres, uma série de outras coisas. Portanto, é a média destes todos. Só o fósforo é que está mais alto. E não é por acaso que seja o fósforo, porque o fósforo é um dos fertilizantes químicos que na agricultura convencional se aplica. Curiosamente, o potrasso também é um fertilizante químico que se utiliza na agricultura, mas, mesmo assim, tem vindo a diminuir o seu teor nos vegetais. Nas frutas também se passa este decréscimo de nutrientes, nos cereais a mesma coisa, e, portanto, isto é, de facto, gravíssimo. Porque nós sabemos que nós, quando ingerimos o alimento, estes minerais são fundamentais e, portanto, nós vamos buscar estes minerais através da alimentação. Se cada vez os alimentos estão mais pobres em minerais, quer dizer que cada vez nós estamos a fazer uma alimentação menos rica. Como é óbvio, não é? Agora, será que isto tem uma explicação? Porquê que o teor de minerais dos produtos agrícolas está a baixar? Quem percebe um bocadinho da agricultura, e nomeadamente da agricultura biológica, é fácil perceber a razão desta situação. Porquê? Porque a agricultura que se tem vindo a fazer, a agricultura convencional, está a destruir a biologia do solo com os adubos e com os pesticidas. E a biologia do solo, ao transformar... Porque a biologia do solo tem vários aspectos, desde proteger as plantas de doenças, mas também de solubilizar nutrientes para as plantas. Aliás, a biologia do solo para as plantas funciona como a biologia do nosso estudo digestivo para nós. Portanto, é importantíssimo. Nós, sem o microbioma, nós não conseguimos sobreviver, porque as bactérias que nós temos, e fungos e vírus, etc., são fundamentais para transformar certas substâncias para nos tornar mais absorvíveis e nos libertar algumas vitaminas, etc. Com as plantas passa a mesma coisa, só que neste caso os micro-animares estão do lado fora das raízes, enquanto no nosso caso estão do lado dentro. Quando nós destruímos a biologia do solo com os adubos e pesticidas, a alimentação das plantas vai ficar muito mais pobre. Outra coisa, quando nós aplicamos adubos químicos, normalmente os adubos químicos, há uns anos, normalmente os adubos químicos só levavam 3 nutrientes, que eram azote, fosso e potássio. Hoje em dia já levam mais, porque tem vindo a haver carências cada vez maiores, mas normalmente não ultrapassa os 10 nutrientes. Quando sabemos, ou pelo menos dizia esta Ana Primavesi, que é uma especialista de solos, morreu agora há poucos anos, mas que brasileira não, viveu no Brasil há muitos anos, que com uma experiência enorme, e é que ela diz que pelo menos as plantas precisam de 45 nutrientes. Portanto, se elas precisam de 45, se nós só aplicamos 7, 8 ou 10, claro que elas vão ficar desequilibradas. Porque estamos a aplicar adubos químicos. Quando nós aplicamos matéria orgânica, a matéria orgânica tem um bocadinho já de outras coisas, e aí é a grande diferença. E depois, com a biologia do sol, que faz mais algumas transformações, é essa a diferença. E só para terem uma ideia, reparem, quando nós estamos a falar de um sol praticamente esterilizado, isto é um exagero, quer dizer, não existe solos esterilizados, mas existe solos quase esterilizados, neste caso, não havendo micronismo, tudo o que a planta precisa de absorver, nós temos que colocar lá na forma da dúvida. Se nós tivermos micronismos a trabalhar, tiramos muito mais partido da natureza e precisamos de aplicar muito menos nutrientes, porque temos micronismos que fixam azote do ar, temos micronismos, que é o caso daquele que está ali com o picareto na mão, está ali a partir pedra, ou seja, está a solubilizar minerais da fração mineral do solo, temos outros que degradam a matéria orgânica, portanto, desta maneira, precisamos de aplicar menos nutrientes ao solo, e desta maneira, a alimentação da planta é muito mais rica porque estes micronismos produzem certas vitaminas, certos reguladores de crescimento que são fundamentais para a saúde das plantas. Por exemplo, há aqui um estudo que mostra que há uns fungos que são chamadas micorrisas, e há um tipo de micorrisas que são as endomicorrisas, que fazem simbiose com a raiz das plantas, portanto, são fungos em simbiose com a raiz das plantas. Este estudo mostra exatamente que as plantas, quando fazem esta simbiose, elas conseguem absorver mais micronutrientes, portanto, lá está a razão, porque os alimentos cada vez estão a ter menos nutrientes, menos minerais, porque se nós com os pesticidas matamos os fungos, matamos as micorrisas, e portanto, lá está, dificultamos a absorção de micronutrientes pelas plantas. Daí a razão de os produtos estarem cada vez a ficar com menos nutrientes, e por isso, e já agora por isso, começa a aparecer cada vez a indústria alimentar a suplementar cada vez mais os alimentos, a suplementar com ferro, com cálcio, com não sei o quê, porque, mas essa não é a solução, a solução seria alterar a forma de agricultura, e aí resolvíamos uma série de problemas. Mas enfim, isso é o outro negócio que está agora a surgir. Quando se faz algumas comparações entre produtos biológicos e produtos convencionais, em termos nutricionais, há aqui um aspecto que eu queria referir, que é muito importante. Este foi um estudo comparativo que foi feito em 2001, ou seja, pegaram em 99 estudos, e foram ver se eram todos considerados válidos ou não, e chegaram à conclusão de facto que não, porque eles elencaram uma série de critérios que os estudos tinham que ter para ser considerados credíveis. Um deles, que me parece fundamental, é que os produtos biológicos têm de vir, ou seja, estes que se está a experimentar, a fazer experiências, têm de provir de uma parcela certificada. O que é que é uma parcela certificada? É que pelo menos já tenha ultrapassado o período de conversão. O período de conversão é o período a partir do qual, ou seja, vamos imaginar que hoje tenho aqui uma parcela que comece a seguir as regras da agricultura biológica, mas eu logo as próximas culturas não posso vender como biológicas, porque estou indo no chamado período de conversão. Portanto, para hortícolas, só passado três anos é que eu posso vender os hortícolas como biológicos, e para as árvores de fruto, ou culturas perenes, portanto, há vários anos, só ao fim de quatro anos. Portanto, só ao quarto ano é que eu posso vender maçãs biológicas, por exemplo. Porquê? Porque se admite que neste período de transição, o solo ainda não está com a fertilidade como deve ser, ainda há alguns resíduos de pesticidas, a tal biologia ainda não está a funcionar, e portanto, as coisas demoram algum tempo para se entrar em equilíbrio. Daí que os estudos também fazem sentido ser feitos em solos que já estão em agricultura biológica há vários anos. E digo isto, porque há, de facto, tem estudos que são feitos logo no primeiro ano, e aí o que se tem passado é que quando se faz comparação entre um produto de um solo de agricultura biológica ou um produto de um solo de agricultura convencional, mas que esse solo de agricultura biológica só está há um ano na agricultura biológica, o que vai acontecer é que não vai haver diferenças significativas entre minerais, entre vitaminas, etc. E por isso é que volta na volta estão aí a surgir notícias de dizer, ah, afinal os produtos biológicos não são melhores que os produtos convencionais. Esta é muitas vezes uma das razões que são feitos ensaios assim ao fim de um ano, e portanto aí obviamente não vai haver diferenças. Isto demora algum tempo. Uma outra característica importantíssima para se fazer comparações entre produtos de agricultura convencional com produtos de agricultura biológica é que as técnicas usadas na agricultura biológica têm que ser representativas da agricultura biológica, e as técnicas usadas na agricultura convencional também têm que ser representativas, obviamente, da agricultura convencional. Ou seja, no caso da agricultura convencional aplicar adubos químicos, no caso da agricultura biológica aplicar adubos orgânicos, entre outras coisas. Outra coisa muito importante, e que muitas vezes também não é feita, é as comparações de teoros de nutrientes ou teoros de minerais serem efetuadas na matéria fresca, e não na matéria seca. Ou seja, nós quando compramos uma alface, compramos alface com 90% de água, ou 90% ou 92% de água e 8% ou 10% de matéria seca. É nessa matéria seca que estão lá os minerais, os fósforos, os potássios, os cálcios, etc. É onde estão as vitaminas, é onde estão as fibras, ou seja, no fundo é onde estão tudo aquilo que nos interessa para a nossa alimentação. Porque a água, enfim, temos outras maneiras de ir buscar água, não é? Só que, quando se faz agricultura convencional, o que se verifica é que o teor de nutrientes vai baixando e, em consequência, o teor de água aumenta. Ou seja, em vez de termos, por exemplo, 90% de água e 10% de matéria seca, muitas vezes temos 92% de água e só 8% de matéria seca. Ou seja, temos menos nutrientes, temos menos vitaminas, etc. Quando nós comparamos na matéria seca, como muitos ensaios são feitos, a soma dos nutrientes dá sempre 100%. E, portanto, a única coisa que se vai ver é a variação em termos de relações entre uns e outros. Porque o total dá sempre 100%. E, portanto, aí não conseguimos tratar a diminuição no teor de nutrientes. E, por último, também tem que haver um tratamento estatístico de confiança, portanto, baseado nas regras da estatística, nomeadamente um grau de confiança mínimo de 95%. Curiosamente, este investigador, quando pegou nos 99 estudos que ele reuniu, feitos antes de 2001, Ah, não está aqui. Mas quando ele pegou em 99 estudos, verificou que só 29 é que cumpriam estes critérios. Pronto. E queria mostrar aqui só algumas coisas. Desses, 29 cumpriam os tais critérios. Por exemplo, em termos de minerais, o que é que eu tenho aqui? Que, quando se comparou, neste caso, foram 7, 1, 8 e 6, 14. 14 estudos que comparavam teor de minerais entre produtos biológicos e produtos convencionais. Verificou-se que 7 estudos mostraram que os produtos biológicos tinham mais minerais do que os convencionais. 6 estudos não houve diferenças e houve um estudo que mostrou que os biológicos tinham menos do que o convencional. Portanto, em média, os biológicos têm, de facto, teor de minerais mais elevados. Em termos de vitamina C, a mesma coisa. 13 estudos que compararam teor de vitamina C, em termos de produtos biológicos e produtos convencionais. 6 estudos não mostraram diferença. 7 estudos mostraram que, de facto, produtos biológicos eram mais ricos em vitamina C do que os produtos convencionais. Em termos de, portanto, isto já tínhamos falado, antioxidantes, que é o outro aspecto que se fala muito hoje em dia, porque se tem percebido que os antioxidantes têm propriedades antica-cerígenas e, portanto, agora fala-se muito dos antioxidantes. Por exemplo, há aqui um estudo, feito em 2014, que comparou 343 estudos científicos, portanto, não estamos a falar de um nem dois, estamos a falar de uma revisão de 343 estudos, publicado em 2014 no British Journal of Nutrition, em que chegou-se à conclusão que os frutos biológicos contêm, em média, mais 60% de antioxidantes. Portanto, isto é uma média de vários produtos, desde hortícolas, frutas, etc. O vinho, por exemplo, é uma coisa que também se tem verificado, o vinho tem mais, o famoso resveratrol, que é um antioxidante, o vinho tinto. Curiosamente, este mesmo estudo, que mostrou que os frutos biológicos tinham mais 60 e tal por cento de antioxidantes, mostrou que tinha menos de coisas negativas, por exemplo, menos 48% de cádmio, que é um metal pesado, menos 30% de nitrados, que também são prejudiciais à saúde, e menos 80% de nitritos, que também são prejudiciais à saúde. Portanto, é curioso. Portanto, tem mais de coisas boas e menos de coisas más, dos produtos biológicos. Já agora, também queria mostrar aqui um estudo que foi feito em Portugal há uns anos, que verificaram o seguinte. Na casca do fruto, neste caso de peras, a casca continha 30 vezes mais compostos fenólicos do que a pouco. Os compostos fenólicos são antioxidantes. A casca também continha 4 vezes mais vitamina C que a polpa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a casca é riquíssima e é importantíssimo nós comermos as peras, as maçãs, com casca. Só que, obviamente, só podemos comer as peras com casca se elas forem biológicas. Por caso contrário, é preferível descascar, porque, ao descascar, retiramos uma parte dos pesticidas. Não retiramos a totalidade, mas, pelo menos, retiramos alguma coisa. Mas esta questão de comer fruta biológica com casca é muito importante. E, curiosamente, hoje em dia já se perde. Eu que há tempos estive numa escola e levei maçãs, ofereci maçãs aos miúdos, e os miúdos ficaram a olhar para a maçã e não sabiam o que é que eu vinha de fazer, porque já não estão habituados a comer maçãs à dentada. Então, aquilo foi um bocado estranho. Depois tive que comer uma à dentada para eles verem, para depois começarem também a comer. Bom, queria também chamar aqui a atenção de uma coisa que, para mim, é ainda muito mais importante do que os estudos que comparam teores de vitaminas ou teores de minerais, porque nós podemos ter um alimento biológico que tem mais vitamina C do que um convencional, mas, quer dizer, enfim, vitamina C tem o excesso, não faz sentido. Mas, se fosse vitamina A em excesso, podia ser prejudicial, não é? Portanto, o importante é o equilíbrio. Mas o que é que é o equilíbrio? Isso as pessoas, os investigadores, não sabem muito bem. Daí que nada melhor do que ver, por exemplo, animais a comer produtos biológicos e animais a comer produtos convencionais e ver se, de facto, há diferenças de comportamento, de doenças, etc. Isso é que é muito mais interessante. Por isso, estes estudos, eu acho que são importantíssimos. Tenho aqui só um, mas há mais. Não há muitos, diga-se de passagem, há muito mais estudos a comparar teores antioxidantes e de minerais do que estudos animais. Mas já temos diversos. Por exemplo, este é um que foi uma tese de doutoramento feita na Alemanha há uns anos e que chegou-se à conclusão que os coelhos comiam forragem, portanto, erva biológica, produzida em agricultura biológica, tinha uma maior taxa de fecundação, ou seja, daqueles que acasalavam 86% fecundavam, enquanto que os que comiam erva convencional só 59% é que fecundavam, as fêmeas. Depois também os coelhos que comiam forragem biológica tinham mais número de embriões por barriga, também mais crias que acabavam por nascer, obviamente, porque se tinham mais embriões também davam mais crias. E, curiosamente, curiosamente ou não, mas é um aspecto que eu queria chamar a atenção para isto, na primeira geração não houve diferenças em termos de doenças nos coelhos, mas na segunda geração houve diferenças. Ou seja, os coelhos que comiam produtos biológicos não tiveram qualquer doença infecciosa, mas os coelhos na segunda geração que continuaram a comer forragem produzida em agricultura condicional tiveram 33% de doenças. Isto foi um ensaio que foi feito com coelhos em jaulas, todas as jaulas estavam na mesma sala e, portanto, estamos a falar de doenças infecciosas e estamos agora no meio de uma pandemia, portanto, é uma situação interessante analisarmos. Portanto, quer dizer, aqueles micróbios andavam ali, só que houve uns coelhos que foram infectados e houve outros coelhos que não foram infectados. Quer dizer, hoje em dia, com a pandemia, só se diz que se contactamos com o micróbio somos logo infectados. Isto aqui mostra que não é bem assim. Ou seja, qual foi aqui a diferença? A diferença é que a alimentação modificou o sistema imunitário dos animais e, portanto, os animais que comiam alimentos biológicos tinham o sistema imunitário mais forte e, portanto, apesar de contactar com os micróbios, que eles andavam lá, não foram, não adoeceram, enquanto que os outros adoeceram. Reparem que isto não é novo. Isto já nos anos 40, dizia esta senhora que escreveu um livro do Living Soul, portanto, O Sol Vivo, em 1943, que já dizia, um sol vivo, fértil e equilibrado, contribui para a saúde das plantas, dos animais e dos humanos. Ou seja, se as plantas forem mais saudáveis, quem coma as plantas, os animais ou os humanos, também vão ser mais saudáveis. E esta senhora fala isto com conhecimento de causa, porque ela foi influenciada por um dos pioneiros da agricultura biológica, da agricultura orgânica, em Inglaterra, que foi o Albert Howard, e ela começou a praticar esta forma de agricultura na sua exploração agrícola, e ela, como na altura consumia os produtos da sua exploração, a partir do momento em que, ao fim de uns anos, ter mudado para a tal agricultura orgânica que o Albert Howard promovia, ela percebeu que costumava ter dores reumáticas e deixou de ter dores reumáticas, e havia outros problemas que ela costumava ter e deixou de ter. E percebeu que isso tinha a ver exatamente com a forma como ela modificou a sua agricultura. E isso teve um impacto tão grande nela, que ela depois começou a estudar o assunto de tal maneira que acabou por escrever um livro, que é um livro considerado histórico, diga-se o passado. Um médico francês que, e reparem que é curioso, que é um médico, diz que mais importante para a saúde que a medicina é a agricultura. Isto hoje em dia devia ser considerado, porque de facto, se os nossos solos não forem férteis, férteis com os tais micro-organismos, etc., as plantas não crescem saudáveis e quem come essas plantas também não vão ter muita saúde. Aliás, houve outro investigador muito importante francês, que era veterinário e agrónomo, em simultâneo, tinha as duas licenciaturas, que era o André Voazan. A cada altura começou-se a perceber que os animais tinham uma doença, uma doença nova que ninguém conhecia, toda a gente andava a tentar perceber o que é que era, até que ele, como era agrónomo e veterinário, a dada altura percebeu que aquilo, na realidade, não era uma doença devido a um micro-organismo, era uma doença nutricional, ou seja, era uma carência que os animais tinham em magnésio. E porquê que isso passou a acontecer? Devido à aplicação de um adubo com fósforo, desculpem, com potássio aos solos, e que, ao aplicarmos potássio aos solos, fez com que as plantas tivessem mais dificuldade em absorver magnésio, porque isso é uma das coisas que existem nos chamados antagonismos minerais, que existem no solo, que já é uma questão mais técnica, mas, de facto, isso acontece. E o que é que se passa? A forragem, à vista, estava perfeitamente saudável, mas estava empobrecida em magnésio. Portanto, nós, os seres humanos, os animais, não sei se percebiam, mas pronto, eles eram obrigados a comer aquela forragem, tinham que comer. Ao comer constantemente erva com menos magnésio, ao fim de pouco tempo começaram a ter carências de magnésio, porque eles fizeram com que eles adoecessem. Portanto, essa doença tinha a ver com falta de magnésio. Portanto, isto para mostrar que, de facto, há uma ligação intrínseca entre a nossa saúde, a saúde das plantas e a saúde do sol. E, por isso, eu não resisti, já que estamos aqui no meio desta pandemia, não resisti a fazer-vos aqui uma pergunta. Será que poderá existir relação entre alimentação e Covid? Claro que sim. Mas isso diz você aqui, não é? Mas a Direção-Geral de Saúde diz que não. E eu não resisti a pôr aqui, portanto, isto é um manual que produziram em março, não é? De alimentação face ao Covid. E, a dala altura, tem lá isto. Pergunta. Podemos reforçar o sistema imunitário através da alimentação? Não sei se conseguem ler. A evidência científica é escassa no que diz respeito à relação entre a alimentação e o reforço do nosso sistema imunitário. não existir nenhum alimento específico ou suplemento alimentar que possa prevenir ou ajudar no tratamento da Covid-19. Mas já agora, fiz só, foi o primeiro que veio na internet que eu pesquisei, um médico português que é em novembro do ano passado, portanto ainda antes do Covid, estava a falar da vitamina D. Vitamina D, não sei se vem no sublinhado em cima, está em letras mais pequeninas, diz assim, cerca de 65% da população portuguesa tem falta de vitamina D, desculpem, tem falta de vitamina do sol, porque a vitamina D é produzida também pela ajuda, quando nós andamos ao sol produzimos vitamina D, se não andarmos produzimos, não produzimos. E depois diz este médico que quando existe déficit de vitamina D, o sistema imunitário dos seres humanos é afetado. E a minha pergunta é, até e quando nós exigimos o confinamento das pessoas, as pessoas vão ficar em casa, portanto vão apanhar. O médico, antes do confinamento, já dizia que havia deficiência de vitamina D na população em geral. 65% da população era deficitar em vitamina D. A partir do momento em que ficámos confinados em casa, eu não, porque estava na agricultura, tinha que trabalhar, mas muita gente ficou, claro que apanhou menos sol, menos sol, menos vitamina D. Até e ninguém falou que se devia tomar suplementos de vitamina D. Isto, para mim, parece-me incrível e não percebo. Quer dizer, se calhar até percebo, mas não quero falar sobre isso. Bom, desvantagens dos produtos biológicos. Também há desvantagens. A principal é, talvez, o seu preço. Eu tenho ali por vezes, porque nem sempre o preço dos produtos biológicos é mais caro. Em geral é, mas há situações em que não é. O ano passado posso dizer que, em Torres Vedras, e cá em Lisboa passava-se o mesmo, mas pronto, eu tive curiosidade e vi lá em Torres, porque é na minha zona, num centro comercial, o celeiro tinha peras biológicas, pera rocha biológica mais barata do que no supermercado, neste caso era Oxã, que tinha a pera rocha convencional mais cara. Pronto. Isto foi também uma situação excepcional, porque o ano passado houve muita pera biológica e havíamos produtores que estavam com dificuldade de vender, baixaram o preço. Mas isto para dizer que não é sempre assim. Este ano, por exemplo, a pera biológica já está muito cara, porque este ano é muito pouca. Portanto, isto também, há aqui estas variações. Mas o que é que eu gostava de dizer sobre isto? Que é assim, porque é que normalmente o preço é mais caro? Há aqui algumas razões. Uma delas é que os agricultores biológicos têm que pagar uma certificação. O que é que é isto? Ou antes disto, dizer o seguinte. Costuma-se falar muito do chamado princípio do poluidor pagador, não é? Ou seja, quem polui devia pagar por isso. No caso da agricultura biológica, passa-se o princípio ao contrário, oposto. Que é, nós temos, nós, agricultores biológicos, temos que pagar para provar que não poluímos. Ou seja, temos que pagar a uma entidade que nos vai lá controlar para verificar que nós estamos a seguir as regras da agricultura biológica. Portanto, isto é um completo contrassenso. Mas é um facto. E, portanto, esse pagamento custa dinheiro e, portanto, obviamente tem que ser incluído no preço dos produtos, não é? Para além disso, o facto da agricultura biológica ainda não ser produzida em larga escala, em massa, todos os custos de transporte, etc., são mais caros, obviamente. Portanto, os produtos em massa ficam sempre mais baratos. E depois, há aqui uma outra coisa muito importante para mim, que é o seguinte. Eu às vezes digo que não são os produtos biológicos que são muito caros. São os produtos convencionais que são demasiado baratos. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque, de facto, a agricultura convencional está a causar uma série de prejuízos ambientais de saúde pública que, se esses custos fossem contemplados no preço dos produtos agrícolas, os produtos convencionais ficavam muito mais caros que os produtos biológicos. O problema é que, sei lá, por exemplo, câmaras municipais que já fecharam furos porque tinham teores de nitratos na água muito elevados. E tiveram que fechar aquele furo e tiveram que ir arranjar um outro furo. E cada vez está a ser mais difícil de arranjar furos com águas, com teores de nitratos razoáveis. Estes nitratos foi devido a uma série de agricultores que aplicaram adubos acertados e que foram contaminar essas águas. Mas depois, o custo que essa câmara municipal teve para arranjar um novo furo foi suportado por todos nós. Porque se fosse suportado só por aqueles agricultores, certeza que os preços deles tinham disparado. Quem diz isso diz ao nível de os resíduos de pesticidas, etc, etc. Portanto, isto é como, por exemplo, quando nós comparámos atletas que tomam substâncias dopantes e atletas que não tomam substâncias dopantes, normalmente os que têm melhores performances são aqueles que tomam as substâncias dopantes. Mas porquê é que é proibido os atletas tomarem essas substâncias? Porque é prejudicial à saúde. Na agricultura passa-se a mesma coisa. A agricultura convencional utiliza substâncias dopantes, que também são prejudiciais à saúde, são prejudiciais ao ambiente, só que neste caso não são ilegais, podem-se utilizar à vontade. E, portanto, obviamente que comparar uma agricultura que utiliza estas substâncias dopantes com outra que não utiliza, é uma concorrência desleal. E por isso é que eu digo que os preços dos produtos convencionais são demasiado baratos. Porque se contemplassem o seu verdadeiro preço, os produtos biológicos eram muito mais baratos que os produtos convencionais. Bom, há um outro inconveniente, cada vez menos, porque é a menor disponibilidade em lojas, cada vez menos, porque hoje em dia já quase todos os supermercados têm também produtos biológicos e, portanto, já começa a ser relativamente fácil adquirir produtos biológicos. O problema é que nos supermercados, que também vende, que é o normal, que também vende produtos convencionais, os produtos biológicos obrigatoriamente têm que estar embalados para não haver possibilidades de fraudes e, ao embalarmos os produtos, encarecemos os produtos. Para além de, ecologicamente, também não ser o melhor, porque é mais plásticos, mais resíduos, etc., que estamos a colocar no produto. Por isso é que as lojas que são exclusivas de produtos biológicos não precisam de embalar os produtos e, portanto, os produtos podem entrar a granel, porque aí não há possibilidade de misturas, porque essas lojas não vendem produtos convencionais. É uma grande vantagem, daí que normalmente também os preços são mais baixos do que nos supermercados. Bom, então, já falámos aqui de dois tipos de agricultura um bocado diferentes, sabendo que dentro da agricultura convencional há agriculturas piores do que outras, dentro da agricultura biológica também há agriculturas melhores do que outras, portanto, não é tudo igual, mas estamos a falar em termos gerais, que são bastante diferentes, quer para a saúde, quer para o ambiente. O que é que vai ditar a evolução de cada um destes temas? Se vamos promover mais a agricultura biológica ou promover mais a agricultura convencional? Claro que os apoios governamentais têm alguma influência, mas muito mais importante do que isso é o consumidor. Queria chamar a atenção para isso, porque todos nós, como consumidores, temos um papel importantíssimo. Porque quando nós estamos a comprar um produto, nós estamos a ter um ato político. Político em que sentido? Estamos a promover aquele método de produção. Se nós compramos um produto convencional, estamos a promover a agricultura convencional. Se nós compramos um produto biológico, estamos a promover a agricultura biológica. É tão simples quanto isto. E, portanto, é bom termos esta noção. Se estamos a comprar um produto que vem da China e até é feito por crianças, estamos a promover a mão de obra infantil. É tão simples quanto isto. Portanto, infelizmente, as pessoas às vezes olham só para o preço e esquecem um bocadinho esta questão. Mas o consumidor tem um papel fundamental. E é bom que tenhamos todos a noção desse poder que nós temos. Queria só também mostrar aqui o símbolo da agricultura biológica, que é a forma mais fácil de identificar um produto biológico. Portanto, um produto biológico tem que ter este símbolo, que é obrigatório na União Europeia. E, portanto, voltar a enfatizar que a defesa do ambiente não depende dos outros, depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas. Conclusão, a agricultura biológica preserva o ambiente, tão importante para as gerações futuras. A escolha dos produtos que se compram tem um impacto enorme e deve ser feita com consciência. Escolher produtos de agricultura biológica é contribuir para uma melhor saúde das pessoas e melhor saúde para o planeta em geral. E agora, se tiverem algumas questões, terei todo o gosto de responder. Muito obrigada. Muito obrigada. Esta apresentação só revela, de facto, o teu percurso enorme nesta área, não é? E veio também desmistificar, acho eu, não é? Muita coisa relativamente à agricultura biológica, olha, sobretudo o suporte científico que ela afinal tem, não é? Que ainda há muita gente que acha que não tem. Que muita gente acha que não tem, não é? Exatamente. Exatamente. Porque há até por isso que há certas universidades que ainda não fazem um ensino. Infelizmente, infelizmente também, mesmo a nível de nutricionistas, há muitos nutricionistas que conhecem muitos dos estudos que existem por aí e muitos deles, quer dizer, há nutricionistas que já perceberam que de facto os produtos biológicos são melhores, mas há muitos ainda que continuam a dizer que ah, não há evidência científica que os produtos biológicos sejam melhores que os produtos convencionais. Quando há, de facto, muitos estudos. Agora, também aparece de vez em quando alguns estudos que de facto mostram que não há diferenças, mas isso tem a ver muitas vezes, que eu já vi vários deles, que é isso. Aliás, eu lembro de uma vez ter dado uma palestra em Coimbra e por acaso veio um médico no final falar comigo que estava a fazer o mestrado, ia fazer a tese de mestrado, que ele, aliás, era sócio da Agrobio e daí tinha interesse pela agricultura biológica e quis fazer comparação entre, exatamente, teor em vitaminas de produtos, neste caso era tomate, tomate biológico e tomate convencional. Quando eu lhe perguntei como é que ele ia fazer o ensaio, aliás, já estava a meio do ensaio, o tomate já estava a crescer, eu disse logo, você não vai obter diferenças de nenhuma gente, o tomate convencional e o tomate biológico, garantidamente. Ele não, ficou surpreendido e de facto não conseguiu obter diferenças. E claro, mas isso tem a ver exatamente com a metodologia porque num terreno, que ainda por cima era um terreno que era dele, estava abandonado há uma série de anos, a única diferença foi que na agricultura, no tomate convencional, ele trocou os adubos químicos, mas isso é uma diferença mínima pontualmente ali durante uns meses. Agora, teria que ser feito era tomate biológico num terreno que já é biológico há vários anos e tomate ali num zinho, para ser um sol idêntico, mas num terreno que esteja em agricultura convencional também há vários anos. Aí sim iria haver grandes diferenças. Agora, de outra maneira não. E há muitos estudos que dão, que não há diferenças, que têm a ver com este tipo de erros experimentais. E até relativamente recentes, não é? Sim, sim. Eu lembro de um relativamente recente, tem uma polémica enorme, não é? Mas falta essa informação, não é? Por trás, não é? Claro. E é grave, não é? E é grave não dar-se essa informação. Exatamente. Até porque há muitas pessoas que não estão por dentro da agricultura biológica, nem sequer conhecem, por exemplo, esta questão do chamado período de conversão, por exemplo, não é? Pronto, são questões mais técnicas que não tem problema para as vezes desconheço. Claro, certo. Mas tem uma pergunta. Por exemplo, o que é uma pergunta? Parece que a gente tem alguma perspectiva ao lado da nossa informação? Sim. Entre hoje, entre o nacionalismo, a gente colégio, o máximo, desde que tem que, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Há algum período de conversão para se iniciar na agricultura biológica? Sim. Nessa situação... Já agora... Não sei se isto está a ser gravado ainda. Está, está, está. As perguntas provavelmente não se ouvem, não é? Ah, pode ser melhor dizer. É melhor, se calhar... Pronto, eu posso repetir a pergunta. Portanto, basicamente, é num terreno que esteja abandonado há vários anos, se também tem que sofrer este período de conversão ou não. Não tem. Ou seja, o regulamento da agricultura biológica, que já agora é um regulamento que é igual para todos os países da União Europeia, não falei nisso, mas é, prevê essa situação, que é, em casos de terrenos que estejam abandonados há mais de três anos, pode-se passar diretamente para a agricultura biológica. Para isso tem que haver demonstração, de observação da entidade certificadora, e hoje em dia o Ministério da Agricultura até está a ser um bocadinho mais exigente do que há uns anos, que exige análises de resíduos do solo ou das plantas que lá estejam, para ver se não há resíduos de pesticidas. Se houver, tem que sofrer o tal período de conversão. Se se verificar que não há resíduos de pesticidas, pode entrar diretamente logo para a agricultura biológica, sem ter que passar por esse período de conversão. Não, não, aliás, chegou a ser abordado algumas vezes, mas era sempre numa atitude crítica e negativa, e daí eu saí também do curso com uma atitude, lá está, nós somos formatados, não é? E, portanto, nós saímos com a formatação que nos deram, e, portanto, a mim, eu também saí com uma ideia negativa da agricultura biológica. Aliás, quando eu estava no quarto do ano de agronomia, é curioso, tive uma discussão com um tipo que estava no primeiro ano, que era todo favorável à agricultura biológica. E eu, como estava formatado, estava do lado contra, tivemos ali uma discussão por acaso interessante. Foi depois, essa viagem ao Japão, é que me fez abrir os horizontes e conhecer coisas que eu desconhecia, desde perceber que havia investigação científica em faculdades, institutos de investigação que eu desconhecia, e em agronomia também ninguém conhecia, por isso que nunca foi falado, e conheci uma realidade que nunca me ensinaram. Mas isso é assim na agricultura, é assim na medicina, é assim na psicologia, em muitas áreas, infelizmente. Ah, é que não é científico, que era uma coisa de hipis, que era... Enfim, eu quando dava a aula, cheguei a ter várias discussões também com colegas meus, que eram contra, não sei o quê... Sim, normalmente produz um bocadinho menos do que... Ou seja, na mesma área, normalmente a agricultura biológica produz um bocadinho menos. Isso não é obrigatório, mas em geral produz. Porque lá está, é aquilo que eu dizia há bocadinho. Estamos a comparar uma agricultura que usa produtos dopantes com uma agricultura que só produz produtos naturais e, portanto, normalmente não consegue atingir níveis de produção tão elevados. Qual o alface, por exemplo, é com a raça, porque eu duvido. E por que isso faz um bocadinho? No caso da alface não há grande diferença. Um bocadinho mais, mas é uns dias mais, aí não há grande diferença. Por exemplo, em galinha ou em frangos, aí há uma grande diferença. Os frangos da agricultura convencional, aquilo em dois meses estão prontos. No caso da agricultura biológica é preciso para aí uns cinco meses, ok? Nem sei bem. É mais do dobro, garantidamente. Isso faz-me pensar numa questão que é, que muitas vezes as pessoas colocam, que é será que a agricultura biológica daria para alimentar o planeta? Sim, é uma questão recorrente, sim. Recorrente. Sim, exatamente. Ora bem, o que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, é que apesar de se falar muito nessa questão e apesar de haver infelizmente muita fome no mundo, sabe-se que hoje em dia é produzido mais alimentos do que aqueles que seriam necessários para alimentar toda a população. portanto, na realidade, hoje em dia o problema da alimentação não é um problema de produção, é um problema de distribuição e é um problema de terem dinheiro, as pessoas terem dinheiro para comprar os alimentos. Porque aliás, há países da África e da América Latina onde há imensa fome e suportam imensos produtos. Porque as pessoas que têm fome não têm dinheiro para comprar os alimentos, essa é que é a questão, não é? Portanto, essa é logo uma questão muito importante. Depois, há outra questão que lá está, os adeptos, ou alguns adeptos da agricultura convencional dizem que, ah não, a agricultura biológica não pode ser porque, como fazer agricultura vai danificar o ambiente, portanto o melhor é produzirmos muito numa pequena área que é para degradarmos a menor área possível para deixarmos as outras áreas como parques naturais, etc. Só que, o que se tem vindo a verificar é que é perfeitamente possível e, nomeadamente, alguns sistemas de agricultura até mais já evoluídos do que a própria agricultura biológica, que também são considerados biológicos, mas pronto, vai estar, como eu dizia, mais ênfase numa agricultura regenerativa ou tipo agrofloresta ou coisas desse género, que já estão no nível muito mais evoluído e que conseguem produzir alimentos, não só não degradando o ambiente, mas até melhorando o ambiente, melhorando a fertilidade dos solos, aumentando a biodiversidade, promovendo a chuva, como é o caso do Ernst Lottes no Brasil, quer dizer, isto é absolutamente espetacular e, ao mesmo tempo, produzindo alimentos. Portanto, ele produz cacau no meio da floresta, portanto, cacau ensombrado e há 20 anos houve uma doença terrível no Brasil que dizimou os cacaueros de todos, ou quase todos, ele não sofreu nada com a doença. Os outros vizinhos todos, os cacaueros morreram com a doença. No caso dele, não. Porquê? Por causa do tal ecossistema biodiverso. Portanto, a própria FAO, há uns anos, produziu um relatório que dizia que era possível alimentar o mundo com a agricultura biológica, que é curioso, vindo da FAO e pronto. Portanto, isso é um mito que não é real. Podemos produzir um bocadinho menos, mas, lá está, podemos utilizar áreas em que nós, até com a agricultura regenerativa, podemos melhorar essas áreas em termos de fertilidade do solo. A agricultura biológica tem essa preocupação com o ecossistema, não é? Também deve ter, portanto, depois também uma preocupação adicional com os trabalhadores que participam nela, não é? Sim. Também tem essa mais-valia, provavelmente, eu não sei se também há casos de exploração da mão-de-obra na agricultura biológica, mas provavelmente haverá menos, não é? Porque a filosofia é outra, não é? Pois, sim. Isso, porque assim, as regras da agricultura biológica, nesse aspecto, não falam nada. Ou seja, isso é uma preocupação crescente, aliás, até na agricultura convencional já há sistemas de certificação que obrigam a que haja certas exigências em termos dos trabalhadores, de facto, em algumas certificações específicas. O rolamento da agricultura biológica, nesse aspecto, é omisso sobre isso. Agora, de facto, que isso, obviamente, que isso tem a ver com a consciência dos empresários, não é? E o que eu posso dizer é que, em geral, em geral, claro que há sempre exceções, mas em geral, os agricultores biológicos têm uma preocupação maior com o ambiente, maior com as pessoas, com os trabalhadores, em geral. Agora, isto não é uma regra, pode haver exceção. Porque, de facto, isso não faz parte das regras, por enquanto, porque estas regras vão evoluindo e é óbvio que no futuro, de certeza, que irão fazer pá. Mas, por enquanto, ainda não fazem pá. Essa é a questão social. Mas que é fundamental. Sim, e esses tais disruptores endócrinos, eles atuam como na planta? Eles, na planta, não são disruptores endócrinos. Ou seja, são substâncias, por exemplo, vamos falar do caso do famoso glifosato, não é? Que é o conhecido por Rondup e tem muitas marcas e é o herbicida que muitas vezes aplica aí nos passeios para destruir as ervas. Esse herbicida, esse produto, é considerado um desrolador hormonal, mas é um desrolador hormonal dos animais. Nas plantas, ele mata as ervas em ponto final. Portanto, nós polarizamos uma planta e a planta morre. Pronto. E é usado por isso. Porque as plantas muitas vezes crescem em sítios onde a gente não gostava de ter plantas e aplicamos o produto para matar as plantas. Porque, enquanto que as hormonas dos humanos são exatamente iguais às hormonas dos animais, mas as hormonas das plantas são completamente diferentes dos animais. Por isso, estes produtos desroladores hormonais são desroladores hormonais dos humanos ou dos animais, não são das plantas. Portanto, as plantas têm efeitos completamente diferentes. E, portanto, este efeito pernicioso é, de facto, nos animais e nas plantas. Desculpem, nos animais e nas pessoas, nos humanos. Nesse caso é o herbicida. Nesse caso é o herbicida. É isso que está a partir de toda essa alteração de um caderno? É porque é um herbicida que é usado há muitos anos e largamente. E agora com os transgénicos ainda é muito mais usado. Cá em Portugal, não, e na Europa não, mas nos Estados Unidos e no Canadá e no Brasil e na Argentina, sim. Porquê? Porque cá na Europa existe um milho transgénico que é possível cultivar, mas que não é este que eu vou referir que tem a ver com o herbicida. Porque nesses países da América existe um transgénico que, ou seja, tem os genes manipulados, tem lá um gene que permite que nós possamos pulverizar a planta com o tal herbicida e a planta não morre. Porque tem um gene de resistência ao herbicida. Ou seja, a empresa faz o pacote que é, vende o herbicida e vende a semente que vai dar uma planta que consegue resistir ao herbicida. E, portanto, vende o pacote, o kit, planta e herbicida. O que é que isso tem levado? Isso para o agricultor dá origem a uma grande facilidade. É que antes ele para aplicar aquele herbicida só podia pulverizar as plantas que ele queria matar, porque se pulverizasse o milho ou a soja, matava também o milho ou a soja. Agora, como tem lá um gene que faz com que a soja resista ao milho, ele pode aplicar de avião, como se faz na Argentina, por exemplo, aplica-se o herbicida de avião. E, portanto, mata as ervas todas, exceto aquela cultura. Só que depois há aqui um problema, é que essa cultura vem com teores altíssimos de glifosato, porque nós pulverizamos, e mais que uma vez, e, portanto, o grão de milho, o grão de soja, traz, obviamente, resíduos de glifosato. E depois os animais ou as pessoas, quando vão ingerir esses grãos, estão a ingerir resíduos de glifosato. Portanto, essa é que é a gravidade da questão. Aliás, esse glifosato, que todos os investigadores há uns anos diziam que, ah, o produto não tem problema nenhum, é perfeitamente biodegradável. Bodegradável porque ele, de facto, chega ao solo, degrada-se, só que degrada-se noutra substância, continua a ser prejudicial. Portanto, ele não desapareceu. Mudou de composição. Como? Claro, para estar no solo há uns tempos, mas depois põe a chuva, vai parar as linhas d'água. Esse e outros, não é? Esse e outros. Mas estava a dizer que, durante montes de anos, diziam que esse produto era perfeitamente inovencido. Quando é que se começou a descobrir que esse produto era prejudicial? Foi na Argentina que, a dada altura, começaram a haver médicos, começaram a perceber que estava a haver montes de problemas com crianças, com crianças, meninas, umas que tinham acabado de nascer, logo com deficiências, outras, quando eram com poucos anos, a aumentar brutalmente. Mas o que é que se está a passar? E depois começaram a estudar, a estudar, e perceberam o que foi. Com a tal introdução dos transgênicos na Argentina, pulverizava o herbicida de avião, e estamos a ver que em produtos, em países menos desenvolvidos, aquelas aldeias pequeninas, eles nem se preocupavam em desviar das aldeias, era aldeia, pulverizava a aldeia e tudo, e pronto, e começou a haver problemas gravíssimos. Foi aí que se começou a perceber que o produto era, de facto, bastante prejudicial. E há aí documentários que postam bem essas situações. Aliás, a empresa que produz este herbicida, que era a Monsanto, que agora foi comprada pela Bayer, a Bayer comprou a Monsanto, a Monsanto já era uma gigante, a Bayer também, agora juntaram-se dois gigantes, a Bayer já pagou montes de indenizações, porque houve já montes de agricultores que meteram a Monsanto em tribunal, quando ainda era a Monsanto, e que já foi, já se percebeu que, de facto, agricultores que tinham cancres e não sei o quê, por causa desse glifosato, e a empresa já pagou uns largos milhões de indenizações a agricultores. Mas continua a ser utilizado. Portanto, e andou em discussão ainda agora há dois anos na Europa, e apesar de saber isto tudo, mas vai-se continuar a permitir mais sete anos o herbicida. Porquê? Porque isto é um lobby poderosíssimo, porque este produto é só o produto mais aplicado em todo o mundo. Portanto, isto são bilhões ou trilhões que estão em jogo. E, portanto, isto é muito poderoso. E, portanto, é a lista, é a lista, é a lista, é a lista, é a lista dos pulmários que também é na Pera Vossa. Isto também é... Ipá, isto na Pera Vossa põe-se tanta coisa. É a possibilidade... Eu estou perguntando isto para uma página de Pera Vossa, que é o conceito de pulmários. Sim, sim, sim. E todas as semanas estão lá a pulverizá-lo. Exatamente, exatamente. E, portanto, a legislação é a legislação de não prever mínimos de distanciamento. Pois não. Que é uma coisa que eu acho que... Grave, exatamente. Exatamente. Porque, obviamente, quem está ali perto vai ser bastante prejudicado e vai... Porque vai inalar aqueles pesticidas. Ou seja, é mais... Bom, não sei dizer se é mais prejudicial do que comer uma pera com resíduos ou... São ambos prejudiciais. Não sei qual é que será mais, mas sim. Sim, na Pera Rocha faz-se imensos, uma quantidade brutal de tratamentos. Entre 20 a 30 tratamentos por campanha. Ou seja, de março a agosto, a fim de agosto. E, curiosamente, apesar de se fazer esses tratamentos todos, mesmo assim tem havido problemas na Pera Rocha que não se está a conseguir resolver. Porque, nomeadamente, há uma doença que é a se tem filiose que não estão a conseguir resolver. Mesmo com aquela quantidade de pesticidas brutal. É o fogo bacteriano. Ou seja, o que significa que, lá está, está-se a caminhar para um beco sem saída. Que é a tal questão que eu dizia da agricultura não sustentável. É porque, à medida que nós degradamos o solo com a aplicação dos herbicidas e de fungicidas e pesticidas em geral, e dos adubos químicos, etc. Estamos a degradar a biologia do solo. Estamos a degradar o solo em geral. Depois as plantas vão crescendo cada vez menos saudáveis e, portanto, cada vez mais sensíveis a qualquer coisa que aparece. Portanto, neste caso da Pera Rocha, agora tem sido esta doença que, na minha zona, que não é muito longe do cadaval, já estão a arrancar Pumares de Pera Rocha, porque não estão a conseguir resolver o problema. Pois é, tanto pesticida, tanto pesticida, além de ser altamente prejudicial para o consumidor, também é prejudicial para o agricultor, porque gasta imenso dinheiro. E depois não recebe muito dinheiro pela pera, às tantas é preferível arrancar os pumares. Que é o que muitos já estão a fazer, não é? E isso faz-me também... Mas, desculpa lá, mas curiosamente, também existem pumares de Pera Rocha em agricultura biológica, não é? Ou seja, apesar de ser considerada uma das plantas mais difíceis de fazer em agricultura biológica, devido a essas doenças todas que ela sofre, mas é possível fazer com produtos sem toxicidade. Alguns até são baratos, outros não, outros até são bastante caros, depende. Mas sei lá, por exemplo, o enxofre, que é um produto bastante barato e que se pode usar e que pode resolver vários problemas, e é possível, e é possível, e a prova que é possível é que temos agricultores, eu produzo Pera Biológica, Pera Rocha Biológica, e aí conheço outros produtores que produzem, e dou apoio técnico de alguns que produzem. Portanto, é possível. Agora, se falando com um agricultor, dizer assim, que esteja habituado a fazer agricultura convencional, dizer assim, ah, vamos passar a Pera Rocha para a agricultura biológica. Ah, isso é impossível. Estou eu mesmo com o Peste Cidas, não consigo resolver os problemas, como é que em agricultura biológica consigo? Só que a agricultura biológica não é só deixar de usar aquele produto e usar outros, é alterar uma série de coisas, e todas em conjunto, sim, nós conseguimos alterar o sistema, e provavelmente ali nos primeiros anos vai ser os anos mais difíceis, mas depois, à medida que o sol vai melhorando, os problemas vão diminuindo e torna-se mais fácil. Só para terminar, depois que faça a palavra, isto tem um tema limitamento de uma questão de mal na cultura, não é? Monoculturas são as grandes pensadoras das grandes palavras. Claro que sim. Vamos a ver, monoculturas. Na natureza não existe monoculturas. E a natureza é sempre a escola com que nós devemos olhar e observar. É com a natureza que a gente aprende, porque tem milhões de anos de evolução. E na natureza, que está sempre a crescer plantas, aliás, há pessoas que se chateiam por esse crescimento de plantas, mas é, a natureza é assim, não é? E ainda bem que as plantas crescem, porque são elas que nos produzem o oxigênio para nós, são elas que produzem matéria orgânica para os solos, etc. Só que às vezes, em certos sítios, a gente não gosta. Sim, pá, está sempre a crescer a erva, está sempre a crescer a erva. Pronto. Mas se repararmos, essas ervas que crescem, o que é que a gente vê? Vê uma grande diversidade de espécies. Não vê uma só, numa área grande, só uma. Vê várias. Vê várias. Porque elas acabam... Isso é uma outra coisa que durante muitos anos se falou muito, e ainda se continua a falar, que é na competição, que vem desde o Darwin, criou a chamada lei da selva, não é? A lei dos mais fortes, os mais fortes comem os mais fracos e não sei o quê. E, portanto, desde aí para cá, temos crescido nesta questão da competição. Há uns anos para cá, há uma série de biólogos, ecologistas, não é... Estudo ecologia, não são os ecologistas, normalmente a gente chama... Mas é biólogos, não é? Não é biólogos dedicados à ecologia, não é? Pronto. Ou estudiosos da ecologia também, não é? Tem vindo a verificar que, afinal, na natureza, há muito mais cooperação do que competição. Porque pensava-se que... Aliás, por exemplo, e eu tenho verificado isso agora recentemente, e ando sensível a isso, porque, por exemplo, uma das coisas que nós também aprendemos na faculdade, não é que, sei lá, temos que espaçar as plantas umas das outras para elas não competirem muito umas com as outras, para elas poderem crescer bem. Curiosamente, este herno de segotes que eu falei, e há pouco tempo descobri um japonês que também tem promovido uma coisa do género que é bosques biodiversos, com plantas muito próximas umas das outras, só que diversas, lá está, não monoculturas, mas diversificadas, e as plantas crescem muito mais depressa do que espaçadas. Ou seja, portanto, afinal não há competição, afinal há cooperação, há simbiose. Exatamente. E hoje em dia sabe-se, e há uma investigadora canadiana que tem feito um trabalho espetacular nisso, que as plantas, isso é uma coisa recente, e há vídeos no YouTube que mostram isso, uma Suzane Simard, é espetacular, que há estudos que mostram que as plantas adultas, por exemplo, imaginem, uma floresta em que há uma planta, uma árvore, mas pequena ainda, e está por baixo das árvores todas, portanto tem pouca luz, está ali em grandes dificuldades. Então já se percebeu que as plantas grandes libertam nutrientes pelas raízes, passam através de fungos, que há uma rede nestes solos naturais, claro que na agricultura convencional esta rede não existe, mas nestes solos existe uma rede de fungos filamentosos, que são as tais, micorrisas tais que formam simbiosos com as plantas, que depois ligam às outras árvores, e portanto as plantas dão nutrientes, através desses fungos, às outras árvores, para as ajudar a crescer, para mais tarde, porque senão elas não conseguiam sobreviver. E isso fez, descobriu-se isso, porque marcou-se com, por exemplo, azote radioactivo, e consegue-se ver que colocando azote na planta, passado algum tempo, já a planta jovem já tem azote radioactivo. Portanto é impressionante, quer dizer, que é uma coisa que se tem vindo a descobrir, que há toda uma cooperação. Outra coisa, por exemplo, outra coisa importantíssima, as plantas não absorvem só nutrientes do sol, que é também uma coisa que eu pensava, durante muitos anos, mas as plantas também libertam nutrientes para o sol. Para quê? Para alimentar os micróbios. Também há uma simbiose com os micróbios, ou seja, os micróbios dão coisas às plantas, mas as plantas também dão alimento aos micróbios. Portanto, o que se está a verificar, mais recentemente, é que a vida vive em cooperação e não em competição. É uma coisa curiosa, porque se é que os tais bosques, muito próximos uns dos outros e diversos, crescem mais depressa do que quando estão afastados. É interessantíssimo, porque tem que ser diversos, não pode ser uma morocultura de eucalipso, ou uma morocultura de dinheiro. Aí não dá. Mas isso lá está. Isso não é natural. E tudo o que se afasta da natureza tem um custo. E o custo é que depois nós, para conseguirmos manter aquilo, temos que aplicar adubos, temos que aplicar pesticidas para resolver os problemas. Quando estamos próximos do natural, não há pragas, não há doenças, as coisas funcionam muito melhor. Mas isso faz-me pensar numa outra questão, que é o custo dos produtos, não é? Já disseste, tanto que os produtos da convencional são excessivamente baixos, não é? Os preços. Os preços, desculpa. Mas porquê tem essa diferença? Quer dizer, não deviam ser tão baixos como estão a ser praticados, mas porquê que os outros são, na alguns casos, bastante mais elevados? Isso tem a ver com essa mistura... Tem a ver com aquilo que eu disse há bocadinho. Essa mistura... Tem a ver com... Tem a ver com... Tem a ver com... Tem a ver com... Por exemplo... Por exemplo, uma das coisas que na horticultura... Vamos a ver. Isto que eu estou... Isto que eu agora falei, da diversidade de plantas, isto são alguns sistemas que têm vindo a ser desenvolvidos, mas que ainda estão pouco implantados e pouca gente faz. E, aliás, no Brasil já há muita experimentação nestes sistemas da agrofloresta. Aqui na Europa, ainda existe pouco. Está-se a começar agora. Aliás, é a Serna de Segotes, tem vindo cá a Portugal e a Espanha e a França para tentar iniciar e já se iniciou algumas experiências e esperamos que daqui a uns anos deem resultados interessantes. Mas ainda há pouca experiência cá. Portanto, normalmente, os agricultores biológicos não funcionam com essa diversidade. Funcionam com alguma diversidade e fazem consociações, etc. Mas não é... essa é a que estávamos a falar tipo agrofloresta. Mas, de facto, por exemplo, na horticultura, uma das coisas mais caras do que na agricultura convencional é exatamente o controle das ervas. Porque, no convencional, é fácil aplicarmos um herbicida e matamos as ervas. No biológico, muitas vezes, tem que ser com máquinas e depois, junto às plantas, as máquinas não conseguem e tem que ser lá à mão. E isso é caro, não é? Pronto. Depois é o preço, o pagar à certificação. Isso lhes dito, mas para além disso... Pronto. Mas em termos de produção, principalmente na horticultura, a horticultura fica bem mais caro fazer horticultura biológica do que fazer horticultura convencional. Sim. Sim. Agora é assim, não quer dizer que ao fim de vários anos de se fazer essa horticultura biológica não se possa reduzir custos. Porque depois, à medida que o sol começa a ficar equilibrado, nós podemos reduzir a quantidade de fertilização, também vamos ter menos pragas e doenças e, portanto, podemos poupar em pesticidas. E em menos pragas também devem ter a horticultura biológica. Exatamente. E, portanto, no longo prazo podemos conseguir reduzir custos. Mas num curto e médio prazo os custos aumentam. A ter uma cultura é materiante ou uma técnica de horticultura biológica? Sim, é. Ou é uma cultura de fichas? Vamos lá ver. A permacultura é um conceito um bocadinho mais abrangente do que só a agricultura. Porque permacultura envolve a agricultura, obviamente, mas também vai um bocadinho além. Ou seja, também vai na construção mais natural, construção biológica, portanto, com produtos naturais, terra, parte de palha, várias coisas. Portanto, é uma filosofia um bocadinho mais abrangente. Dá mais coisas para a construção, os esgotos, por exemplo, da casa, o tipo de casas de banho, pronto, é toda uma filosofia. Mas em termos de agricultura é semelhante, dão mais ênfase a uma coisa que há alguns agricultores biológicos que também dão, outros não dão tanto, que é uma técnica muito importante, de facto, para regenerar os solos, que é manter sempre os solos cobertos com palha ou com feno, porque de facto na natureza a terra também está sempre coberta, a terra nunca está descoberta, porque a terra descoberta fica sensível à erosão, o sol devido aos ultravioletas vai estralizar a camada superficial e já falei a importância dos seres vivos no sol, portanto, se os matarmos com incidência solar vamos prejudicar o sol, portanto, se ele estiver sempre coberto isso é uma técnica que a permacultura valoriza muito e há alguns agricultores biológicos também, mas há outros que não. Exatamente. A agricultura convencional tem as grandes casas, até de 55 anos que há para vir grandes coisas, para vir ou não a nossa cultura pode ser mínima. Sim, e isso, e eu concordo, concordo com isso e é uma evolução que não tenho dúvidas que se vai fazer, que é cada vez reduzir mais as mobilizações porque, porque lá está, porque as mobilizações também existem num determinado contexto, que é um contexto em que nós ao destruirmos a biologia do solo, ao destruirmos as plantas, porque a natureza faz a mobilização do solo, como, ou seja, nós usamos máquinas, não é? Mas, a natureza também faz mobilização do solo sem máquinas, como? Com as raízes das plantas, já viram por aí, as raízes até partem pedras, não é? Vê-se uma raiz no meio da pedra e a raiz vai ingressando, vai ingressando e às vezes a pedra parte. Pronto. Portanto, as raízes descompactam o solo e depois temos as minhocas, temos os ratos, temos as toupeiras, temos uma série de puxarada que faz a mobilização do solo. E, portanto, na natureza não precisamos de máquinas para descompactar o solo. O solo está descompactado por natureza. O problema é que nós, ao agredirmos uma série de coisas, depois precisamos de máquinas. E, portanto, agora há algumas técnicas de agricultura que, de facto, estão a caminhar e algumas já estão a fazer mesmo a não mobilização e com sucesso. Agora, ainda não está muito desenvolvido porque isso implica mais conhecimento e há muitos agricultores que ainda não estão virados para aí, mas é, de facto, uma evolução positiva. Não tenho dúvidas nem sobre isso. Que, em termos de preservação do solo ou mesmo de regeneração do solo, é muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Portanto, deixando de mobilizar o solo, o solo regenera-se muito mais rápido. Porque as mobilizações degradam o solo. Porque degrada da matéria orgânica, depois libertam o dióxido de carbono para a atmosfera. Há uma série de coisas que prejudicam os microrismos também. Então, como é que se pode familiar e fazer plantio? Plantar qualquer coisa? Se não se mexe no solo, tem que ter existido na linha da linha? Mexe-se, mas só no sítio onde se vai lá colocar. Por exemplo, imagine, normalmente, quem faz permacultura fazem áreas pequenas, portanto, é tudo manual. E, portanto, a partir do momento em que, ao fim de algum tempo, a terra começa a ficar de tal maneira fofa que nós não precisamos andar lá a cavar. Porquê? Porque a terra está fofa e, portanto, nós queremos plantar uma alface. Chegamos lá com o dedo ou com um pauzinho, abrimos um buraquinho, metemos lá alface. Ou se for semente, com o dedo, metemos um buraquinho, metemos lá a semente, tapamos e não é para semanado. Esse barro, se for bem trabalhado e com a matéria orgânica e estimulando a tal biologia do sol, ao fim de dois, três anos, ele já fica completamente diferente e já fica fácil de trabalhar. Agora, há ali um período que tem que se trabalhar para melhorar, sem dúvida. Eu queria que também tenham os casos a cavar, mas isso tem a ver com o teu percurso, não é? Que é um percurso bastante bom nesta área. Como é que tem sido o comportamento dos governos relativamente à arquitetura biológica? Comparando-nos junto com a outra, não é? Comparando com a convencional. Tem variado um bocadinho de governos para governos, não são todos iguais, mas é assim, em termos gerais, a agricultura biológica, como é uma agricultura de minoria, não é? Tem ficado sempre um bocado para trás, em termos gerais. Aqui há uns anos, tivemos um ministro que por acaso, e até era engenheiro agrónomo, e curiosamente, estava bastante sensível à agricultura biológica, que não é uma coisa muito frequente, porque os agrónomos normalmente são os que mais são contra a agricultura biológica. Mas ele até achava que sim, e, portanto, ele foi ministro ali em 2004, deve ter começado para aí em 2002, já não me recordo bem, que era o ministro do Engenheiro Sevinato Pinto, que era do governo do Uro Barroso, que eles próprios no programa de governo, no programa eleitoral, tinham colocado de promover um plano de desenvolvimento da agricultura biológica, e depois, de facto, esse ministro quis implementar esse plano, arranjou-se cinco pessoas para fazer esse plano, eu fui uma delas, entre mais ou mais quatro, fizemos esse plano, esse plano foi apresentado pelo ministro em maio de 2004, para ir avançar, portanto, nós tínhamos proposto até a criação de uma pessoa do Ministério que fosse responsável pela aplicação do plano, essa pessoa foi nomeada, isto foi para aí, se não me engano, 16 de maio, não sei se foi no fim de maio, não, acho que foi no início de junho, o senhor Durão Barroso disse que ia para a Comissão Europeia, e saiu do governo, e a seguir entra o Santana Lopes para o governo, o ministro da Agricultura saiu, entrou um outro, que era um Costa Neves, que disse, nós não precisamos de plano nenhum para a agricultura de Lopes, portanto, aquilo tudo caiu, quando estava mesmo quase a começar, aliás, aquela engenheira que era do IFAP que foi nomeada para ficar à frente desse plano, depois ali durante um período ficou, já estava fora do IFAP, mas já não havia plano, ficou ali assim um bocado, mas pronto, depois lá foi reabsorvida, mas, e esse plano caiu, o ministro a seguir nunca mais quis saber, e os outros a seguir também não. Agora, agora, agora aqui há, aqui, já não me recordo bem, há 3, 4 anos, fez-se uma coisa parecida, que já não se chamou plano, tinha que chamar outra coisa, não é para ser diferente, que foi a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento da Agricultura de Lopes, que é uma coisa mais ou menos do género, e que foi aprovada, acho que há, há 2 ou 3 anos, e pronto, mas não, não tem tido grande impacto, não tem tido algum impacto, mas, não, mas pronto, mas é, mas é um, mas é um, mas é um fator, mas digamos que linhas, assim, principais é que, é que rangem o plano? É pá, era promover, promover, por exemplo, sei lá, eu agora também não sei dizer, mas algumas medidas, promover, por exemplo, alimentação biológica nas escolas, mas quer dizer, promover, mas depois não há medidas concretas, não é? Eu, por exemplo, recebi uma vez uma carta do Ministério da Agricultura a perguntar se estaria interessado em fornecer fruta às escolas, eu respondi que sim, sim, isto foi aí, há 2 anos, nunca mais recebi nada, não sei paraquê que foi isso, mas de facto, e sei que tenho outros colegas, também receberam essa mesma carta, mas não adiantou nada, não é? pronto, houve agora, para cá se fechou há 15 dias, houve um pacote de investimento, foi a primeira vez que isso aconteceu, que esteve aberto agora no verão, portanto, julho, agosto, e setembro, um pacote de investimentos específico para a agricultura biológica, portanto, apoios para os investimentos, portanto, para plantações de tomadas, para fazer estufas, ou coisas desse jeito, portanto, e isso foi, pronto, isso vem nessa linha, e foi a primeira vez que isso aconteceu, uma linha específica para a agricultura biológica, pronto, assim, há umas coisinhas, mas não teve, assim, um grande impacto. Então, se calhar, vamos por isso, vamos por isso, cerrar a sessão, não é? Está na hora, não é? muito obrigada. Obrigado. Obrigado também. Agora estou aqui até hoje, para ter a possibilidade. É, perto de Torres Vedas, entre Malveiro e Torres Vedas. Vamos então dar como encerrado, muito obrigada pela vossa presença, da parte do mundo, e tenha uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.